Deixa eu ver se ela começou. Pronto, a gravação está iniciada. Então, pessoal, bom dia a todos e a todas mais uma vez. Obrigado pela presença, 10 da manhã em São Paulo, no Brasil, pelo menos em boa parte do Brasil. Claro que tem algumas pessoas de Manaus, acho que o Kleber está por aí. Bastante certo, obrigado pela presença. E como eu falei agora há pouco, principalmente para as pessoas que estão vendo pela primeira vez, eu vou dar durante o intervalo, que a gente vai ter por volta das 11h30, a gente vai ter um intervalo de cerca de 15 minutos, eu vou dar informações um pouco mais precisas sobre os nossos mini cursos e também sobre as atividades que a gente promove de maneira mais ampla, tanto para professores quanto para o grupo geral. Então, o motivo disso é exatamente para que a gente não perca tempo e a gente possa aproveitar da melhor maneira a presença da nossa convidada, que é a professora Cecília Quirente. Vou fazer uma breve apresentação da professora Cecília. É claro que o percurso intelectual, o científico dela é muito interessante, ela vai falar um pouco sobre isso. Mas a professora Cecília, ela é egressa da USP, na Universidade de São Paulo, ela cursou bacharelado em Física e concluiu o doutorado em 2007. Desde 2009, ela é professora da Universidade Federal do ABC, a UFABC, e o interessante é que ela é professora de Matemática Aplicada, na UFABC, embora tenha toda a formação dela feita na área de Física. Desde 2009, então, ela está na UFABC, porém, nesse momento, ela está nos Estados Unidos, ela está em Maryland, porque ela tem trabalhado como pesquisadora visitante na Universidade de Maryland, e mais precisamente no centro da NASA, que é o NASA Gold Air Space Flight Center. Então, a gente está tendo hoje uma convidada que está nos Estados Unidos, é a primeira vez que a gente, todos os professores até então estavam no Brasil, então, acho isso legal. Além de a gente ter pessoas participando de Portugal, de Angola, praticamente todos os estados do Brasil, algumas pessoas da América Latina, agora a gente também tem um palestrante fazendo o nosso evento de longe, digamos assim. Então, Cecília, muito obrigado, em nome do ICTP Cipher, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua gentileza. Desde o início, você foi muito solista com a gente, respondendo os e-mails, recebendo o nosso convite, se mostrando bastante interessada pela nossa atividade. Então, agradeço vivamente. E eu vou estar aqui a todo momento, a partir do momento que você começar a falar, eu vou desligar o meu áudio, mas aí qualquer coisa, eu vou estar aqui e você pode me chamar, ok? Tanto eu, quanto o Filipe, quanto a Cíntia, nós três trabalhando no ICTP, nós vamos estar aqui para ajudar. Então, qualquer coisa, você pode se referir a gente. Então, muito obrigado, fique à vontade. Ok. Lucas, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite para participar. Eu gosto muito de dar aula e como eu estou afastada da UFABC, eu não estou dando aula no momento. Então, oportunidade muito legal. Eu vou tentar agora compartilhar a tela dos meus slides com vocês. Ok. Está todo mundo vendo o meu slide, o meu primeiro slide? Perfeito. Sim? E vocês conseguem ver o meu mouse também andando na tela? Sim. Ok, está ótimo. Bom, então, vamos lá. Vamos começar. O Lucas, quando me convidou, pediu para eu dar uma aula para vocês sobre... Então, eu tentei fazer uma coisa um pouco mais básica para todo mundo, que eu acho que talvez vocês não tenham tido muito ainda uma introdução astrofísica. Então, principalmente no quesito de matemática, vai estar razoavelmente simples, mas não se enganem, tem muita matemática que entra nisso também. Para começar, o Lucas já falou um pouquinho de mim, certo? Então, eu queria mostrar para vocês no mapa, eu comecei estudando na USP, na Universidade de São Paulo, eu fiz bacharelado e fiz doutorado lá. Daí, eu fui fazer pós-doc na Alemanha, no Instituto Max Planck de Física Gravitacional. Daí, eu voltei para o Brasil quando eu prestei o concurso na UFABC, eu virei professora lá. E, no momento, eu estou aqui em Maryland, onde eu estou trabalhando na Universidade de Maryland e no campus da NASA, o Goddard Space Flight Center. Só que, obviamente, começou a pandemia, né? Então, agora, na verdade, eu estou trabalhando de casa aqui em Maryland. Mas, que nem todo mundo em grande parte dos países hoje em dia. Ok. Ah, sim. O Lucas colocou aí no chat para vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão colocando na plataforma do Slido. De vez em quando, a gente vai conferir as perguntas de vocês. Então, a ideia é fazer essa aula um pouco mais interativa do que, simplesmente, eu falar e vocês escutarem. Então, vai ter várias oportunidades para todo mundo participar, certo? Então, de vez em quando, eu vou chegar num slide com essa caixinha verde, onde eu vou ver as perguntas de vocês no Slido. De vez em quando, vai ter um slide com uma caixinha vermelha, onde vai ter uma pergunta aberta para discussão para todo mundo, certo? Então, quem quiser contribuir, pode escrever a resposta no chat ou pode levantar a mão no Zoom e abrir o microfone. De vez em quando, vai ter uma enquete, vai ter uma janelinha para vocês marcarem uma alternativa e nós vamos ter duas discussões em grupos para vocês irem para as salinhas, os breakout rooms do Zoom, onde vocês vão ter uma pergunta para tentar resolver. Ok? E, claro, qualquer hora, vocês podem colocar mais perguntas, escrever alguma coisa no chat, levantar a mão se quiserem falar. se eu não consegui acompanhar, o Lucas me dá um toque. Tudo bem? Ok. Então, a nossa primeira pergunta para discussão é o que um radiotelescópio vê? E isso daí é uma pergunta importante porque as estrelas de nêutrons foram descobertas usando radiotelescópios, observações em rádio. Então, a gente tem aqui posters de dois filmes que têm radiotelescópios. Esse daqui, em Arecibo, é um dos maiores radiotelescópios do mundo. Existe um no estado de São Paulo, na cidade de Atibaia. E o que me motivou a fazer essa pergunta para vocês, o que um radiotelescópio vê é o seguinte, a minha avó mora em Atibaia. Ela sabe que eu estudo física. Um belo dia, ela me perguntou, mas o que o radiotelescópio vê? E eu tive muita dificuldade de explicar para a minha avó. Então, eu gostaria de saber se vocês sabem responder essa pergunta, se vocês sabem explicar ou se vocês não sabem também, não tem problema. Então, se alguém quiser falar ou se vocês quiserem escrever no chat, podem começar agora. Rebeca está falando que não sabe. Ok, o pessoal está sugerindo que observa ondas de rádio. Ok, mas como é que a gente enxerga uma onda de rádio? Ondas na frequência do rádio, ondas eletromagnéticas em geral. Ok. Temperaturas elevadas, comprimento de onda pequeno, difração, ondas, ondas eletromagnéticas. Estou vendo várias perguntas, várias respostas que estão aparecendo aí e o pessoal está sim chegando em algumas respostas bem corretas. Ok, tem que mandar para computadores para analisar os dados, sim. Todas as frequências, ondas de rádio que vêm de lugares distantes. Ok. Ok, pessoal, fantástico. Muito obrigada aí pelas contribuições. radiação cósmica de fundo. Sim, vamos ver, vamos ver. Então, com base nisso que vocês esconderam, vamos dar uma visão geral para todo mundo aí, incluindo o pessoal que não sabe. Então, o pessoal está falando da radiação eletromagnética, né? E radiação eletromagnética é o quê? É luz. Sim, radiação eletromagnética no espectro do visível é luz. Então, se vocês já viram ondas, vocês sabem que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E se vocês viram alguma coisa de quântica, vocês sabem que a energia é proporcional à frequência. Então, aqui o que eu tenho é o comprimento de onda nessa régua. Isso daqui tem metros, certo? Então, para comprimentos de onda que estão por aqui, isso é a luz visível. Se eu diminuo o comprimento de onda vindo para a direita, eu aumento a frequência com mais energia. Depois da luz visível, a gente tem ultravioleta, aí os X, aí os gama. Agora, se eu venho aqui para a esquerda, eu aumento o comprimento de onda, eu tenho uma frequência menor, eu tenho uma onda com menos energia. E daí a gente passa para o infravermelho, para as microondas, para as ondas de rádio. Então, o pessoal que estava falando que são ondas com comprimento maior, sim, são com comprimento maior do que as ondas de luz visível que a gente enxerga. Então, de maneira geral, do mesmo jeito que um telescópio recebe ondas de luz e foca e forma uma imagem, um radiotelescópio, aquelas parabólicas grandonas que eu mostrei para vocês no slide anterior, recebem essas ondas de rádio, focam e produzem uma imagem. Ok, pessoal? Fez sentido? Ok. Então, aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês que a gente consegue fazer astronomia com todos esses comprimentos de onda diferentes. Então, cada uma dessas linhas aqui é uma imagem da Via Láctea em comprimentos de onda que estão indo dos raios gamma, raios X, óptico, infravermelho, todos esses daqui, isso daqui vem de uma emissão de hidrogênio que está aqui nesse comprimento de onda, rádio, rádio, outra emissão agora dos átomos de hidrogênio. Então, a gente consegue fazer astronomia em todos esses comprimentos de onda e o que é interessante é que a maneira de detectar esse tipo de onda é diferente para cada um deles. Eu uso um telescópio normal para ver no ótimo, eu preciso de um radiotelescópio para ver em rádio, eu vou precisar de satélites para ver raios X e raios gamma, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Ok, então essa foi a nossa primeira pergunta para a discussão, agora vamos falar mais mesmo das estrelas de neutros, então como tudo começou, tudo começou na década de 60 quando os pulsares foram descobertos e os pulsares foram descobertos por essa moça aqui, a Jocelyn Bell, em 1967, ela é da Irlanda do Norte e ela estava fazendo o doutorado dela em Cambridge e ela estava estudando astronomia com observações em rádio. Agora, lá em 1967, esse era o telescópio que eles estavam usando em Cambridge e que foram os alunos que ajudaram a fazer, então martelando essas estaquinhas na grama e passando esses fios e etc, porque se vocês pensarem, o que eu preciso para detetar rádio é uma antena e se vocês já fizeram a experiência, um fio funciona como antena, certo? Se eu tenho um rádio ou se eu ligo o meu celular no carregador do carro, o fio do celular dá uma interferência, certo? Porque ele está funcionando como se fosse uma antena. Então, obviamente, o radiotelescópio que eles usavam aqui era um negócio ainda muito precário, nada como os que a gente tem hoje em dia, mas foi quando tudo começou. E os dados que a Jocelyn Bell tinha que analisar, eles saiam impressos em papel, isso daqui é um exemplo, então ela tinha essas faixas de papel, eram quilômetros de papel com os dados que ela tinha que analisar. E ela estava estudando outra coisa, ela estava estudando com as ares, que é um outro tipo de objeto astrofísico, mas ela começou a ver esse sinalzinho pequenininho aqui que aparecia de vez em quando no meio dos dados dela. E ela só viu isso porque ela estava olhando com muita, muita atenção. E daí, quando ficou claro que esse sinal estava sempre lá, vindo da mesma posição do céu, vamos parar um pouco e vamos pensar. Eu estou detectando um sinal de rádio que está sempre vindo da mesma posição do céu. Obviamente, a primeira interpretação possível é que são alienígenas mandando sinais de rádio para a Terra. Certo? Isso, na verdade, foi uma possibilidade que eles exploraram muito seriamente, de maneira que os primeiros eventos, os primeiros, as primeiras fontes que eles identificaram, eles chamaram de LGM de Little Green Man, homenzinhos verdes. Daí, com mais estudo, com mais interpretação, eles foram entendendo cada vez mais esses sinais e foi daí que eles começaram a ver que isso teriam que ser não homenzinhos verdes, certo? Eles fizeram até um teste para ver se esses sinais estariam vindo de um planeta que estaria orbitando uma estrela e não estava. E foi assim que surgiu a descoberta dos pulsares que foram entendidos depois como sendo estrelas de nêutrons que são aquilo que sobra depois de uma explosão super nova. Mas a gente vai falar disso mais para frente também. E daí, eu queria contar para vocês que a descoberta foi em 1967 e em 1974 o Prêmio Nobel de Física foi dado pela descoberta dos pulsares e pelo desenvolvimento da radioastronomia para esse senhor aqui que era o professor orientador de doutorado da Jocelyn Dau e esse outro senhor aqui que era o chefe do grupo onde a Jocelyn Dau trabalhava. E, aliás, a Jocelyn Dau não ganhou o prêmio. E isso é considerado até hoje uma das omissões mais do prêmio Nobel. Todo mundo já desde a época e desde então todo mundo sabe que ela deveria ter ganhado e ela não ganhou. Então, o prêmio Nobel que é aproximadamente um milhão de dólares foi dividido por esses dois senhores aqui. E a Jocelyn Dau ela sempre foi muito de boa. Ela falou eu fiz o meu trabalho eu era estudante se o projeto dá certo se o projeto dá errado a responsabilidade é do orientador. Se o projeto dá certo a responsabilidade também tem que ser do orientador. E ela seguiu na carreira dela e ela fez um monte de outras contribuições importantes. E aqui a Jocelyn Bell em 2018 quando ela ganhou esse prêmio novo é o prêmio Breakthrough que não é tão famoso que nem o prêmio Nobel mas esse daqui é um prêmio de 3 milhões de dólares que ela ganhou sozinha e não só ela ganhou sozinha como ela pegou todo esse dinheiro e ela estabeleceu uma fundação para doar esse dinheiro para mulheres e outras minorias terem bolsas para fazer pesquisa e fazer doutorado em física e em astrofísica. Então eu acho isso daí fantástico. Então é assim que começou a história das estrelas de nêutrons. Então vamos continuar. Como que eu consigo observar estrelas de nêutrons? Eu observo estrelas de nêutrons de vários jeitos diferentes e aqui são alguns exemplos. Tá certo? A gente consegue observar pulsares que emitem em rádio. A gente consegue observar nebulosas que vieram que são o resultado da explosão de uma supernova e aqui no meio essa bolinha é a estrela de nêutrons que tá lá no meio. A gente consegue observar estrelas de nêutrons que estão em sistemas binários que emitem raios-x elas são observadas em raios-x também. Se eu tenho um sistema binário de estrelas de nêutrons que polide e se funde aí eu consigo observar isso de vários jeitos diferentes durante o tempo que elas estão se aproximando elas emitem ondas gravitacionais que eu posso detectar com os detectores de ondas gravitacionais aqui eu quando elas colidem é gerado um gamma reverse uma explosão de raios gamma que é detectado por satélites depois disso daqui o material que foi jogado para fora das duas estrelas forma que é chamado de uma quilonova que eu consigo ver com telescópios no ótico e daí no final eu posso ter um buraco negro com um disco de acreção agora eu cheguei a comentar com vocês antes que raios-gama e raios-x eu tenho que detectar com telescópios que estão em satélites em órbita então com detetores nesses satélites em órbita enquanto que o rádio por exemplo eu detecto com as antenas que estão na terra e isso por quê? porque a nossa atmosfera nos protege de radiação com mais energia a nossa atmosfera nos protege de radiação em raios-x e raios-gama o que é muito bom pra gente porque vocês sabem que tomar radiação demais não é bom pra criaturas vivas certo? então é por isso que as detecções de raios-gama tem que acontecer em órbita ok pessoal vamos dar uma olhada nas perguntas pra ver se tem perguntas no slide certo? então a minha ideia e aqui é olhar as perguntas que tem mais a ver com aquilo que a gente está falando agora mas as perguntas mais gerais eu também vou tentar responder no final ok tem aqui uma pergunta como um fio pode captar ondas eletromagnéticas certo? o fio eu falei que funciona como uma antena né? vamos pensar assim o tipo de antena mais simples que pode ter a gente chama de antena de dipolo certo? pensa que eu tenho duas cargas ok? eu tenho duas cargas e passa uma onda eletromagnética no que passa uma onda eletromagnética uma onda eletromagnética são campos elétricos e magnéticos isso daí vai fazer essas duas cargas oscilarem e a gente sabe que cargas em movimento são corrente elétrica certo? então se eu tenho um fio fio de cobre metal tem elétrons livres eu consigo monitorar o que está acontecendo com esses elétrons qual é a corrente que está passando aí se eu tenho algum sinal passando pessoal da pergunta do fio ajudou na pergunta? ok legal estão perguntando se tem vários tipos de estrelas de nêutrons as estrelas de nêutrons a gente imagina que são todas muito parecidas a massa delas vai variar num intervalo meio pequeno então nós vamos falar mais disso mais pra frente mas então eu posso ter uma estrela de nêutrons um pouco menorzinha uma estrela de nêutrons um pouco maiorzinha um pouco mais pesada um pouco mais leve o que é muito diferente é o tipo de observação que eu posso realizar se essas estrelas estão em ambientes diferentes se eu tenho um pulso eu tenho uma estrela que está num sistema binário se eu tenho uma estrela que colide com uma outra estrela então as observações são muito diferentes mas as estrelas vão ser muito parecidas respondeu a pergunta Cláudio? Espero que sim em média qual o raio de uma estrela de nêutrons? o raio de uma estrela de nêutrons é uma coisa que a gente ainda está tentando medir e o raio dela a gente espera que seja da ordem de uns 10 km 10, 12 km vai ser o raio de uma estrela de nêutrons ok estão perguntando se a gente pode olhar para o céu à noite e ver um pulsar e achar que é uma estrela comum então os pulsares eles estão pulsando normalmente em rádio e nosso olho não enxerga onda de rádio aliás estrelas de nêutrons elas são muito fracas na frequência da luz visível então é muito difícil a gente enxergar estrelas de nêutrons com um telescópio normal e muito mais ainda a olho nu se a gente for olhar para o céu à noite estão perguntando qual a densidade das estrelas de nêutrons nós vamos falar mais disso mais para frente mas a densidade das estrelas de nêutrons é praticamente ela é parecida ou até maior que a densidade do núcleo de um átomo e a gente sabe que o átomo é basicamente vazio mas o núcleo é muito denso então essa vai ser a densidade das estrelas de nêutrons no centro das estrelas de nêutrons a densidade vai ser até maior do que a densidade no núcleo do átomo ok tem uma pergunta no chat aqui também se toda estrela de nêutrons tem potência para ser um buraco negro buracos negros são muito diferentes de estrelas de nêutrons talvez a sua pergunta fosse se ela tem potencial para ser um buraco negro sim se eu colocar mais massa em cima da minha estrela de nêutrons uma hora ela vai colapsar e ela vai virar um buraco negro mas nós vamos falar mais disso mais para frente pessoal vamos continuar com a apresentação e depois eu volto para mais perguntas tudo bem? ok então eu quero falar agora para vocês mais sobre supernovas que é como as estrelas de nêutrons nascem e aí o que acontece é que a vida de uma estrela é determinada pela a massa inicial que ela tem então quando a estrela nasce quando ela começa a brilhar a massa que ela tem vai determinar o que vai acontecer com ela mais para frente então se eu tiver uma estrela tipo sol em algum momento ela vai virar uma gigante vermelha ela pode gerar uma nebulosa planetária quando as camadas exteriores da estrela são expelidas e ela pode terminar a vida dela como uma anã branca é isso que vai acontecer com o nosso sol é isso que vai acontecer com a maioria das estrelas e quando elas seguem esse caminho isso daqui leva muito tempo para acontecer quando uma estrela tem uma massa inicial maior aí o que que acontece em primeiro lugar a evolução dela vai ser muito mais rápida ela vai passar por uma fase de super gigante vermelha ela aumenta de tamanho desse jeito daí ela vai passar por uma explosão super nova e o resultado dessa explosão super nova pode ser uma estrela de nêutrons como pode ser um buraco negro daí o que que acontece se essa estrela tem uma massa de aproximadamente que no começo uns 10 a 20 massas solares no começo da vida dela ela vira uma estrela de nêutrons se a massa dela é maior do que aproximadamente umas 20 massas solares ela vai terminar como sendo um buraco negro ok e o interessante é que o nome super nova vem de estrela nova porque quando isso acontece a super nova é muito brilhante então se acontecer uma super nova perto o suficiente e brilhante o suficiente e eu tiver olhando para o céu toda noite uma noite eu vou ver uma estrela nova que aparece no céu e é por isso que elas se chamam novas a primeira observação de uma super nova que a gente tem registro foi feita no ano 184 pelos astrônomos chineses e vou voltar aqui um pouquinho essa estrela de nêutrons que está no meio da nebulosa do caranguejo a explosão de super nova aconteceu no ano 1054 foi observada pelos astrônomos chineses também que viram a estrela nova aparecendo no céu teve algumas supernovas históricas famosas que foram registradas isso daqui seria na idade média e vocês sabem que na idade média tinha um problema político científico muito importante que é o seguinte os céus deveriam ser imutáveis vocês devem ter aprendido na escola das das estrelas nas esferas de cristal que são imutáveis e que giram com as estrelas certo então se aparece uma estrela nova no céu isso é uma ilesia muito grande isso é uma coisa muito esquisita por exemplo o entendimento que se tinha na época a respeito de cometas que apareciam às vezes é que cometas eram fenômenos atmosféricos porque se está na atmosfera tudo bem o céu não está mudando é só na atmosfera a atmosfera muda passa nuvem então as supernovas elas também eram um problema vamos dizer assim político para se entender o que estava acontecendo essa estrela nova que aparece e que depois desaparece pessoal então agora eu queria pedir para vocês responderem uma enquete a pergunta é a seguinte eu quero saber o quanto que as supernovas são eventos raros a estimativa que a gente tem é que acontece uma supernova por galáxia por século certo então aqui na nossa Via Láctea em média vai acontecer uma supernova por século agora no universo existem 100 bilhões de galáxias então eu gostaria de saber quantas supernovas acontecem no universo inteiro por segundo Lucas você pode liberar para eles o sim ok pessoal então eu vou dar dois minutos para vocês tentarem fazer a conta se vocês quiserem ou chutarem a resposta então pensem uma por século 100 bilhões de galáxias quantas por segundo e vocês estão vendo aí que as respostas são aproximadas tá certo não tô dando a resposta exata mas pensem qual dessas respostas parece ser mais correta ok pessoal deu um minuto mais um minuto para vocês colocarem suas respostas na enquete vamos lá tchau 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 Ok, parece que o pessoal que queria responder, já respondeu, umas últimas respostas chegando. Lucas, pode fechar a enquete. Ok, muito bem pessoal, então as opções eram quantas supernovas por segundo no universo inteiro? Um milhão? Mil? Um milésimo? Um milionésimo? A resposta que ganhou aqui foi mil por segundo e essa é a resposta mais próxima da resposta correta, sim. Pessoal, então parabéns para quem acertou a resposta, parabéns para quem chutou a resposta certa e obrigada a todo mundo por ter participado. Ok, então a gente pode, acho que eu posso clicar aqui e fechar a janelinha. Lucas, você pode fechar a janelinha da enquete, por favor? Sim, eu acho que eu fechei aqui já. Aparece ainda para vocês, pessoal, ou não? Não, aparece para vocês, Cecília? Ah, no meu outro computador ainda está aparecendo, mas acho que é porque eu sou... Organizadora, isso. Organizadora, tá certo. Ok, então, continuando aqui, pessoal. Agora, tem uma outra pergunta que é interessante da gente se fazer das estrelas de nêutrons, que é, bom, por que nêutrons, certo? Por que são estrelas de nêutrons? Elas são totalmente formadas de nêutrons? Vamos começar a ver o que está por trás disso daí. Aí, eu vou precisar de duas coisas diferentes. Eu vou precisar da questão de equilíbrio, que é o mesmo tipo de equilíbrio que vocês aprendem em física no colegial. Equilíbrio de forças. A soma das forças tem que ser igual a zero para a gente fazer, para a gente ter um equilíbrio. E eu vou precisar de uma parte de mecânica quântica também, que vai ser o princípio de exclusão de Pauli. Aqueles que vocês aprendem no colegial também, para fazer aquela distribuição dos elétrons nos orbitais. Lembram daqueles diagramas de Linus Pauli que vocês têm que fazer? Sim? Pessoal, vocês aprendem isso na escola ainda, né? Alguém pode responder para mim, por favor? Sim? Ok, legal, obrigada. Então, vocês sabem que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado, certo? Então, por isso que vocês têm que distribuir os elétrons nos orbitais. Então, eu vou precisar desse princípio de exclusão e eu vou precisar da questão do equilíbrio também. O equilíbrio para uma estrela, eu tenho duas forças diferentes. Uma é a força de atração gravitacional, que tenta fazer essa bola de gás, que é a minha estrela, colapsar, tenta fazer todo o gás cair para o centro de massa, certo? Agora, se eu estou fazendo isso com o gás, vocês sabem que quando eu comprimo o gás, a pressão dele aumenta, certo? O pessoal está falando química. Pois é, tem um pouco de química aqui também. Na verdade, uma parte de química que tem a ver com termodinâmica, que é uma parte da física. Então, aqui, essas flechinhas vermelhas no centro estão indicando a pressão do gás que quer fazer o gás expandir. E essas flechinhas pretas aqui fora estão indicando a força gravitacional que está tentando fazer esse gás se contrair. É o equilíbrio dessas duas forças que vai manter a minha estrela, ok? Então, se eu olhar aqui do lado, eu estou falando que a força exercida pelo gás tem que estar em equilíbrio com a força gravitacional. Se eu olhar isso um pouquinho mais de perto, e vamos dizer aqui que esse cilindrinho seja um elemento de gás que está aqui no meio, certo? Ele está a uma distância R do centro, a altura dele eu estou chamando de DR, que é uma altura pequenininha, certo? A área desse cilindro eu estou chamando de DA, que é uma areazinha pequenininha. Eu tenho uma força gravitacional que atua aqui no centro de massa desse cilindrinho e puxa ele para baixo, puxa ele aqui para o centro. Eu tenho a pressão do gás aqui embaixo e eu tenho a pressão do gás aqui em cima. A pressão do gás aqui embaixo está mais perto do centro, a pressão do gás aqui em cima está mais longe do centro. Pessoal, a pressão vai ser mais forte perto do centro ou longe do centro? Vocês podem responder no chat para mim? Mais perto, isso. Então, quer dizer que a pressão é maior aqui. Perfeito. A força do gás eu posso descrever como pressão dividido pela área, certo? Está certo isso ou eu errei na equação? Não. Errei na equação, né? Sim, sim, sim. Força é pressão vezes a área. Obrigada, pessoal. A equação aqui está errada e eu preciso corrigi-la depois. A massa, eu posso dizer que é densidade vezes volume. Isso daqui está certo. E a força gravitacional, se vocês já viram gravitação, lei de gravitação, é menos gmm sobre r². Então, eu vou pegar essa força aqui, essa força aqui, só que a escrita é certa, e combinando as duas, usando a pressão, a diferença de pressão que está aqui, eu vou conseguir escrever esta equação que está aqui embaixo. Pessoal, BPDR quer dizer taxa de variação da pressão. Para quem ainda não viu o cálculo, vocês podem entender isso como sendo ΔP sobre ΔR, variação da pressão na variação da distância radial que está aqui. Para quem já viu o cálculo, isso daqui é a derivada da pressão com a coordenada radial. É a taxa de variação da pressão com a coordenada radial. Então, isso daqui é o que a gente chama de uma equação diferencial, porque a variável que eu quero encontrar entra na minha equação dentro de uma derivada. Então, por enquanto, vocês não precisam se preocupar muito, mas se eu quiser calcular a estrutura de uma estrela, eu tenho que ser capaz de resolver essa equação diferencial aqui. Ok, então essa é a parte do equilíbrio. Vamos ver agora a parte da mecânica quântica, do princípio de exclusão de Pauli. Então, vocês já sabem que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado. Elétrons são partículas chamadas férmions, porque eles têm spin semi-inteiro, tem spin meio. Prótons e nêutrons, que são as partículas que estão no núcleo do átomo, também são férmions. Então, o princípio de exclusão de Pauli também funciona para prótons e nêutrons. Daí, esse senhor aqui, indiano, o nome dele é Chandra Sekar, essa daqui é a esposa dele, e em 1939, então mais para trás do tempo, ele saiu da Índia e ele pegou um barco e ele foi para a Inglaterra fazer o doutorado dele na Inglaterra. Durante essa viagem de barco, que levou algumas semanas, ele conseguiu calcular o que a gente chama hoje em dia de limite de Chandra Sekar, que é a massa máxima que uma estrela anã branca pode ter. Lembrando que a estrela anã branca é o estágio final da vida de uma estrela com uma massa parecida com a massa do Sol. Então, vamos ver o que acontece. Numa estrela anã branca, eu estou compactando a matéria da estrela e eu estou compactando os átomos da estrela, tanto, 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 que o que está segurando a estrela, para ela não colapsar toda, a força, a pressão que está aqui no meio, não é mais a pressão do gás, não é mais gás, certo? Os átomos estão muito juntos, muito perto uns dos outros. Então, o que passa a evitar o colapso da estrela é essa pressão dos elétrons que não querem ficar no mesmo estado. Então, é o princípio de exclusão de Pauli, que não deixa dois elétrons ficarem no mesmo estado, que impede uma estrela anã branca de colapsar. Isso é fantástico, se vocês forem pensar. É um efeito quântico que dá uma estrutura macroscópica de uma estrela anã branca. E a maior massa que eu consigo sustentar desse jeito é de aproximadamente 1.4 massas solares. Uma estrela anã branca não pode sustentar uma massa maior do que essa. Agora, o que acontece com estrelas de nêutrons? Se eu tenho mais matéria do que a anã branca consegue sustentar com essa pressão dos elétrons degenerados, que é o que a gente chama, os elétrons que não querem ficar no mesmo estado. Se eu tenho mais massa, mais força gravitacional, o que vai acontecer é o seguinte, eu começo a ter reações nucleares que combinam prótons e elétrons para gerar nêutrons. Vejam que isso funciona do ponto de vista de conservação da carga. Então, a minha composição que tinha o mesmo número de prótons e elétrons e uma certa quantidade de nêutrons começa a ficar cada vez mais rica em nêutrons, porque eu vou pegando esses prótons e esses elétrons e combinando, gerando nêutrons. Então, eu tenho cada vez mais e mais nêutrons e daí o que vai sustentar a estrela de nêutrons contra o colapso gravitacional é o mesmo tipo de mecanismo das anãs brancas, mas agora são os nêutrons que não querem ficar no mesmo estado. É o princípio de exclusão de Pauli, segurando os nêutrons para eles não ficarem e não conseguem sustentar uma massa maior contra o colapso gravitacional. E a massa máxima que eu posso ter numa estrela de nêutrons, isso daí ainda tem bastante incerteza, mas a gente acredita que vai ser em algum lugar entre duas e três massas solares. Pessoal, vamos dar uma olhada nas perguntas. Ok, então deixa eu ver as perguntas aqui mais votadas. Se a estrela de nêutrons possui horizonte de eventos como buracos negros? Não, a estrela de nêutrons possui uma superfície, ela não tem horizonte de eventos, o horizonte de eventos não é uma superfície. Se eu colocar mais massa numa estrela de nêutrons do que ela consegue suportar com essa pressão dos nêutrons e o princípio de exclusão, aí ela vira um buraco negro. São coisas diferentes. A densidade das estrelas de nêutrons, eu já respondi, é tão densa quanto o núcleo de um átomo e pode ser até mais densa do que o núcleo de um átomo, mas a gente vai falar mais disso mais pra frente. Ok, estou fazendo uma pergunta aqui a respeito do LIGO, a respeito de detecção de ondas gravitacionais e perguntando se eu colocar um detetor de ondas gravitacionais num planeta sem campo magnético. Eu só vou dizer por enquanto que o campo magnético não influencia muito na detecção de ondas gravitacionais, mas eu posso falar mais de ondas gravitacionais no final, ok? Outra pergunta. Como as ondas gravitacionais contribuem para a descoberta das estrelas de nêutrons? A gente já tinha descoberto as estrelas de nêutrons, mas com ondas gravitacionais a gente conseguiu ver estrelas de nêutrons se fungirem em tempo real. A Vitor está perguntando do princípio de exclusão de Pauli, e se eu tentar artificialmente fazer os elétrons ocuparem o mesmo estado? Nossa, eu acho que não dá. Eu acho que não dá, porque isso daí é uma consequência da mecânica quântica. Se eu tento fazer os elétrons ocuparem o mesmo estado, daí o que acontece é essa transição de matéria de anã branca para matéria de estrela de nêutrons. Eu começo a combinar esses elétrons com os prótons e gerar mais nêutrons, e daí vai ser a pressão dos nêutrons que vai sustentar o colapso, que vai sustentar contra o colapso. Tem uma pergunta aqui de como as informações que passam num fio vão para o computador e como isso é interpretado. Então a gente está pensando numa antena que é um fio. Eu tenho... Se eu tenho corrente passando no fio, isso daí é um sinal elétrico. Esse sinal elétrico eu posso passar para o computador e isso daí pode ser registrado em linguagem binária, em bits e bytes, zeros e uns. Certo? Por exemplo, se eu tenho corrente, eu acendo um LED. Se eu não tenho corrente, o LED não acende. Então isso daí é passado para o computador em linguagem binária e isso daí pode ser passado, então, para uma tabela de dados que eu posso fazer um gráfico, eu posso olhar para essa tabela, eu posso fazer contas com ela, eu posso fazer... Eu posso ver se os meus dados correspondem ao modelo que eu esperava ou não. Tem uma pergunta aqui de como a estrela de nêutrons se forma. Então, após a explosão de supernova, eu tenho a estrela supergigante. Ela começa a colapsar. As camadas mais exteriores, o que está no centro, está colapsando. As camadas mais exteriores vão cair e parte vai ser estelido de volta. Aquilo que sobra lá no centro é o que vai formar a estrela de nêutrons. E a respeito de após o Big Bang, todos nós, tudo isso está acontecendo após o Big Bang. Se acontecer alguma coisa antes do Big Bang, a gente não sabe. Se dá para medir a energia liberada por uma supernova, a gente tem modelos para medir essa energia e a gente tem algumas maneiras de medir essa energia, sim. Então, se eu voltar aqui nessa figura bonita da nebulosa do caranguejo, com o passar do tempo, e é muito tempo, sim, essa nuvem de gás vai expandindo. Se eu consigo medir isso, eu tenho uma ideia da energia cinética que ela tem, porque ela está expandindo. E essa energia cinética veio da explosão. Uma parte da energia vai ser emitida em ondas gravitacionais, mas vai ser uma parte pequena. E muita energia vai ser carregada por neutrinos. E neutrinos a gente consegue detectar na Terra também como raios cósmicos. Mas a gente tem, então, modelos para calcular quanta energia é liberada por uma supernova. Diferença entre uma estrela de nêutrons e um pulsar. Todo pulsar é uma estrela de nêutrons. Nem toda estrela de nêutrons é um pulsar. Se a estrela de nêutrons emite o sinal do pulsar, eu consigo medir isso desse jeito. Mas ela não precisa necessariamente emitir esse sinal. Então, está aqui o desenho do pulsar, está aqui a emissão do pulsar. Essa estrela de nêutrons é um pulsar. Se ela não tiver essa emissão aqui, ela não é um pulsar. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente também. Ok, pessoal. Eu acho que... Ah, tem uma outra pergunta aqui. Tá, eu vou responder mais duas perguntas e daí a gente volta para a apresentação. Ok. Então, estão falando de um sistema binário de estrelas de nêutrons e se elas precisam ter espinhos opostos como se fosse um tipo de princípio de exclusão de Pauli. Achei a pergunta fantástica. Mas aí a gente tem uma diferença que é o seguinte. Eu tenho o spin da partícula, certo? O spin do elétron, do próton, do nêutron. E é esse número que não pode ser igual. Sim. Então, se eu tenho o elétron com o spin para cima, no mesmo orbital, eu tenho que ter o elétron com o spin para baixo. A estrela inteira pode ter um spin que está associado com a taxa de rotação dela. Agora, a estrela não é um objeto quântico. A estrela não é uma partícula elementar. Então, para a estrela inteira, o princípio de exclusão de Pauli não vale. Então, eu posso ter as duas estrelas no binário e pode ser que elas girem uma em volta da outra, mas que elas não tenham rotação em torno do próprio eixo. Ou pode ser que elas tenham rotação em torno do próprio eixo, mas aí eu não tenho uma necessidade de que elas girem com spins opostos. Ok. Estão perguntando também se os planetas podem se formar em torno de estrelas de nêutrons ou estrelas massivas. Ok. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que os primeiros exoplanetas que foram detectados orbitam um pulsar. Os primeiros exoplanetas que já foram vistos, os primeiros de todos, foram encontrados em órbita de um pulsar. Então, o Sol desse sistema solar com exoplanetas, o primeiro encontrado, o Sol deles era um pulsar. Então, sim, a gente pode ter planetas ao redor de estrelas de nêutrons. E a pergunta sobre se a melhor forma de analisar uma estrela de nêutrons se é com satélites em órbita da Terra ou com radiotelescópios. Vai depender. Se a minha estrela é um pulsar que emite em rádio, o melhor jeito de observar é com radiotelescópio. Se eu estou observando uma estrela que emite em raios X ou uma explosão de raios gama, o melhor jeito é com os satélites. Então, estrelas de nêutrons dá para estudar de vários jeitos diferentes. Ok, pessoal. Vamos continuar? Ok, então agora eu gostaria que vocês se preparassem para a nossa primeira discussão em grupos, tá certo? Escutam. É se podem existir estrelas mais compactas do que as estrelas de nêutrons. E eu vou deixar vocês avisados que essa pergunta ainda não tem uma resposta perfeitamente definida e ainda tem muita discussão a respeito de se podem ou não existir estrelas mais compactas do que as estrelas de nêutrons. Então, eu quero que vocês pensem na opinião de vocês com aquilo que vocês sabem, se vocês apostariam que pode ou que não pode. o Lucas vai mandar vocês para as salas de discussão. Vocês vão estar em grupos de cinco, espero. Daí, vocês vão ter dez minutos para fazer a discussão de vocês. Eu quero que cada grupo escolha um representante para esse representante escrever a resposta do grupo na planilha e o Lucas vai mandar, já mandou o link da planilha para vocês. a resposta de vocês não quero ninguém escrevendo um romance, tá certo? Então, vocês estão vendo aí que eu estou sugerindo 280 caracteres que era a resposta de vocês em um tweet. Ok? Então, como essa é uma pergunta em aberto, todas as respostas, todas as opiniões de vocês valem, vai ser interessante. Depois que vocês colocarem as respostas lá, eu vou uma ou duas respostas e eu vou pedir para o representante daquela resposta abrir o microfone e explicar para o grupo o que vocês pensaram. Tá legal? Então, pode começar. Ok? Legal. Pessoal, espero que tenha funcionado aí a discussão em grupos nas salinhas para vocês. Deu certo? Ok, legal, legal. E nós estamos vendo aí as respostas que vocês colocaram na planilha, não sei se todos já colocaram, se tem uns que ainda faltam. Obviamente, tem dois tipos de resposta aqui. A resposta sim, existem estrelas mais compactas que as estrelas de nêutrons e a resposta não, não existem estrelas mais compactas do que as estrelas de nêutrons. Pessoal que respondeu, não. Está falando, ok, mais compacto do que uma estrela de nêutrons, só um buraco negro, a gente não sabe de outros modelos, a gente não sabe de outras possibilidades. Pessoal que respondeu, sim. Tem gente falando falando de estrelas estranhas, de estrelas de quarks, de algum outro tipo de partícula, de algum outro tipo de pressão que pode impedir o colapso gravitacional. E sim, isso daí são possibilidades que são discutidas e muito atualmente e a gente ainda não tem a gente ainda não tem confirmação sobre esses modelos. Existem modelos teóricos, o pessoal de física de partículas gosta de falar bastante de estrelas de quarks e de estrelas estranhas. Estrelas estranhas vão ter aí partículas que são formadas com um quark strange, além dos up e down, por isso que elas são chamadas de estranhas e são possibilidades muito interessantes que possivelmente no futuro a gente vai ter uma comprovação da existência ou não delas e um dos jeitos que a gente vai ter de fazer essa comprovação vai ser com ondas gravitacionais, mas a gente vai precisar esperar os detetores evoluírem para a próxima geração de detetores de ondas gravitacionais. Ok. Então, eu acho que com isso daí a gente tem mais ou menos tudo. Vamos ver. Pessoal, alguém de algum dos grupos gostaria de abrir o microfone para contar sobre a discussão que vocês tiveram? quem quiser falar levanta a mão que aí a gente abre o microfone. Então, se o pessoal levantar a mão, as duas primeiras mãos que aparecerem, a gente abre o microfone. Ok? Parece que tem duas mãos já. Ótimo. Então, Vitória, vou abrir esse microfone, por favor. Vitória, se você se sentir confortável, pode abrir seu vídeo também para a gente te ver, mas não precisa, tá? É porque eu estou de pijama e não dá, mas tudo bem. Desculpa. Tipo assim, a gente falou que poderiam existir essas estrelas mais densas que a estrada de nêutrons, mas que essas estrelas se comportariam como núcleo do nêutron, seria mais como se fosse uma pasta de quarks, sabe? Só que esses quarks não seriam os quarks comuns, seriam os quarks do tipo strange ou até poderiam ser formados pelas camadas exteriores de quaternions porque eles seriam mais pesadouros. Também, a gente pensou em ter grupos, cada um, tipo assim, regiões nas estrelas onde teriam grupos estáveis de cores, porque, tipo, não tem que ser branca a coisa, então, tipo, teria como se fosse átomos, só que átomos bem grandes de quarks misturados, com as cores para deixar tudo estávelzão, sabe? E, tipo, essas estrelas estariam no intervalo do limite de, tipo assim, eu não sei falar o nome do povo lá, mas é um cara chamado Tollman, Oppenheimer e Volkoff, não sei, mas tudo bem. A gente vai falar de novo daqui a pouco. Ah, sim. E, tipo, que estaria no intervalo listável entre a massa da estrela do neutro e a massa do buraco negro, entendesse? Aí, foi basicamente isso que a gente falou. Vitória, muito obrigada. Eu queria falar aqui para o pessoal que isso que você está falando de ter essa sopa de quarks todos juntos, isso daí se chama um condensado de quarks e gluons e existe, sim, a teoria de que se a estrela está o suficiente no centro dela a gente pode ter uma fase desse condensado. Então, isso que vocês estão falando tem a ver, sim. Muito obrigada. Obrigada também. Bom, agora eu vou abrir o microfone do Vitor. Vitor Lins. Vai lá, Vitor. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Então, eu estava pensando era o seguinte, eu levei a pergunta um lado um pouco mais filosófico que a gente levou a pensar se poderiam existir estrelas mais compactas que as de... Ok. Mesmo que a gente tivesse uma resposta para isso, quando chegasse a nova estrela mais compacta, a gente viria perguntar novamente e existiria mais compacta do que essa e iria ficar nessa recursiva. Então, o que eu pensei? Eu pensei é uma situação mais geral. Eu pensei assim, a natureza tem os seus limites. Assim como a gente possui o limite de Chandra Zeca, dizer assim que é o nome dele que fala, para a massa da anã branca, a gente também teria que ter uma densidade limite para a estrela de nêutrons ou para outra estrela que poderia ser mais compacta do que ela, por exemplo. A compactação está diretamente ligada à densidade. A gente pode variar o volume ou pode variar a massa e tudo mais. Se não houvesse esse limite, a gente poderia diminuir o volume o quanto quisesse e também aumentar a massa, sendo que a gente sabe que uma hora é inevitável e pode acabar criando o buraco negro. Então, a gente pode até ter essa possibilidade, pode se comprovar como cogitaram essas estrelas de quarks e tudo mais, por até ser que existem mais compactas do que as de nêutrons, mas muito provavelmente se houver, iremos voltar a fazer essa pergunta se existe mais compacta e tal. E nessa onda e nesse loop de estar fazendo essa pergunta, a gente chega à conclusão que querendo ou não tem que haver um limite, porque se não houver a gente sabe que vai colapsar no buraco negro. Então, foi isso que eu pensei. Peter, muito obrigada pela contribuição, pela discussão de vocês e eu acho que o que vocês falaram tem muito a ver com uma parte de pesquisa extremamente atual que é o seguinte, o pessoal usa ondas gravitacionais para testar a teoria da relatividade geral do Einstein, certo? E uma das predições da teoria é a existência de buracos negros. Até onde a gente já testou a teoria está certa, o Einstein está certo. Mas a gente pode testar um pouco mais para frente e um pouco mais e um pouco mais, certo? Então, eu digo, isso que eu estou vendo dentro dessa incerteza eu posso afirmar que é um buraco negro. Ah, mas eu gostaria de diminuir essa incerteza. Eu gostaria de diminuir ela um pouco mais. Porque vamos dizer que eu estou vendo uma coisa que é muito perto de um buraco negro, mas não é exatamente um buraco negro. Não é exatamente um buraco negro, mas é uma estrela muito compacta. Como é que eu vou saber a diferença? Então, à medida que a gente vai melhorando os detetores e melhorando as nossas medidas, a gente vai verificando esse cada vez mais perto, cada vez mais compacto, verificando os limites da teoria. Então, eu acho que a discussão que vocês fizeram é super importante. Então, obrigada. Fantástico. Obrigado, professora. Lucas, vamos para o intervalo agora? Vamos. 15 minutos. Pessoal, 15 minutos de intervalo está bom para vocês? Ou é muito? Está certo. Então, a gente volta daqui a 15 minutos. Então, pessoal, 11h43. vou parar temporariamente a gravação. Pronto, estamos gravando. Então, Cecília, por favor, fique à vontade. Ok, Lucas, então vamos compartilhar minha tela aqui de novo. Ok, está todo mundo vendo o slide? Está todo mundo vendo o meu mouse? Todo mundo me escutando? Sim? Ok. Agora nós vamos ter a nossa segunda pergunta para discussão aberta, como é que a gente fez no começo da aula? Aqui a nossa pergunta é como nós sabemos do que as estrelas são feitas? Eu coloquei um microscópio aqui do lado, obviamente a gente não vai colocar a estrela no microscópio, né? Se eu quero saber do que a Lua é feita, tá bom? Eu posso mandar um astronauta, são três dias de viagem, ele pode trazer de volta uma pedra da Lua que eu posso estudar. A gente tem alguns meteoritos que caíram na Terra e que a gente sabe que vieram de Marte, então eu também posso estudar algumas pedras que vieram de Marte aqui na Terra. A estrela mais próxima da gente é o Sol. Existe uma sonda da NASA que foi lançada no ano passado e ela vai passar o mais perto possível do Sol e recolher partículas e analisar, mas ela vai levar sete anos nessa viagem, porque a gente não quer simplesmente mandar ela no Sol e fazer ela cair dentro do Sol, né? Ela vai fazer várias voltas passando por cada vez mais perto do Sol até chegar na aproximação máxima. Isso é o Sol que tá aqui pertinho. A estrela mais próxima da gente depois do Sol é próxima a Centauri. Então, se vocês conseguem olhar o céu de noite, tá aqui o Cruzeiro do Sul, alfa e beta do Centauro, aqui tá próxima a Centauri. Ela tá 4,2 anos-luz da gente. Como é que a gente faz pra estudar do que as estrelas são feitas? Pessoal, se vocês tiverem ideia de respostas, escrevê no chat ou levantar a mão. Espectroscopia, pessoal super feliz falando de espectroscopia. Pois é, e espectroscopia funciona como, né? Espectro de Fraunhofer é isso mesmo que funciona pro Sol. Foi como foram chamadas as linhas espectrais do Sol, as linhas de Fraunhofer. Ok, o pessoal tá sabendo tudo. Linhas de Balmer do Hidrogênio, fantástico, o pessoal tá super bem informado. Ok, legal. Linhas de Lyman também, muito bem. Ótimo. Então, vamos, posso já seguir adiante, tô vendo que vocês já sabem tudo disso daí. O que é espectroscopia, né? se eu usar aqui a foto da capa do Dark Side of the Moon do Pink Floyd, isso daqui é um prisma, a luz bate no prisma, espalha nas cores do arco-íris, o mesmo tipo de efeito que causa um arco-íris no céu. E daí, se eu pegar a luz do Sol e eu passar pelo prisma, eu vou ver que tem umas faixas escuras de luz que estão faltando. E o que que são essas faixas de luz que estão faltando, né? Isso é porque cada átomo, se eu der uma energia para um elétron, ele pode pular para um estado excitado e ele vai absorver energia exatamente naquela frequência que me dá exatamente aquela energia e corresponde exatamente a um comprimento de onda aqui para fazer essa transição. Então, por conta dos comprimentos de onda que eu vejo aqui, eu consigo determinar quais são os elementos que estão no Sol. E aqui a gente tem uma identificação de cálcio, ferro, sódio, oxigênio, as linhas do hidrogênio que são famosas. Aliás, o hélio é importante comentar, o elemento hélio tem esse nome porque ele foi descoberto no espectro do Sol e o que é interessante que a gente sabe hoje em dia é que apesar da gente ter todas essas linhas de todos esses elementos bem variados da tabela periódica, a composição do Sol é principalmente hidrogênio, depois é hélio e todo o resto é tipo uns 2% da composição do Sol. e isso daí a gente se pergunta mas se eu olhasse só isso daqui só essas linhas aqui que são as linhas de Fraunhofer que alguém escreveu no chat eu ia falar nossa, mas eu acho que devia ter muito mais desses outros elementos além de hidrogênio e hélio do que isso que está marcado aqui. E isso era o que se pensava. Se pensava inicialmente que a composição do Sol era muito parecida com a composição da Terra e foi essa moça aqui minha chará Cecília Peine que em 1925 defendeu a tese de doutorado dela aonde ela explicou o seguinte no Sol a maior parte do hidrogênio e do hélio vão estar totalmente ionizados se eles já estão totalmente ionizados eu não vou fazer isso daqui e eu não vou emitir nas linhas de hidrogênio e hélio então pelo fato de eu conseguir ver as linhas de hidrogênio e hélio sendo que a maior parte desses elementos já deve estar totalmente ionizado está querendo dizer para mim que a maioria da estrela é feita de hidrogênio e hélio o pessoal fez sentido para vocês? sim ok legal então por causa desse tipo de composição principalmente hidrogênio depois hélio e depois o resto é que a tabela periódica que é essa coisa aqui complicada que vocês estudam para os astrônomos a tabela periódica é muito simples é hidrogênio hélio e o resto tudo eles chamam de metal pensem nisso os astrônomos muito simples a Emília me pediu para repetir a ideia sim oxigênio é um metal todos esses outros elementos são metais a ideia é a seguinte aqui eu vejo todas as linhas de todos esses elementos mas eu sei que o hidrogênio e o hélio não está muito ionizados se eles já estão ionizados eles não vão estar sendo ionizados e daí emitindo nessas frequências então o fato de eu ver as linhas de hidrogênio e hélio quer dizer que tem muito a maior parte já está ionizado e tem um pouquinho que ainda não estava ionizado que está emitindo nessas frequências quem tinha perguntado era Emília ajudou? Ok espero que sim legal então vamos continuando aqui pessoal fantástico vocês estavam muito bem informados já a respeito da espectroscopia agora infelizmente para estudar estrela de nêutrons espectroscopia não funciona por quê? porque o espectro de uma estrela de nêutrons não tem linhas eu não consigo ver as linhas de absorção no espectro de uma estrela de nêutrons isso tem a ver com o fato de que os elementos mais pesados eles vão afundar dentro da estrela e a estrela não vai ter átomos mais para cima que estão emitindo essas linhas vocês viram que ela vai ter muito a matéria muito muito compactada se eu tiver algum átomo mais pesado ele vai afundar e à medida que eu afundar um pouco mais não vai ter mais átomo nenhum porque eu já vou estar combinando os prótons e os elétrons para formar mais nêutrons então a matéria da estrela de nêutrons é diferente e eu não consigo estudar com espectroscopia então eu queria relembrar aqui com vocês um pouco o que a gente sabe para um gás ideal a equação do gás ideal vocês conhecem pv igual a nrt e isso daqui eu posso escrever como a pressão do gás depende do volume da quantidade de matéria da temperatura ou eu posso escrever como densidade e temperatura certo a pressão do gás depende da sua densidade e da temperatura então eu estou mostrando aqui se eu diminuo o volume eu aumento a pressão se eu aumento a densidade eu aumento a pressão ok agora eu vou simplificar um pouco mais eu vou dizer que a temperatura não é muito importante para a análise que eu vou fazer não espero que a temperatura mude muito então eu vou descartar a temperatura e eu vou simplificar dizendo que a pressão é função só da densidade e eu vou dizer que isso vai ser uma constante que multiplica a densidade elevada a um certo expoente então isso daqui é uma constante vai acertar a dimensão porque densidade não tem dimensão de pressão e esse gama aqui é um expoente é algum número podia ser igual ao quadrado ou ao cubo ou à quarta eu posso dar valores para isso então esse daqui é o modelo mais simples de equação de estado que eu uso para descrever uma estrela de nêutrons se chama equação de estado politrópica tem a ver com polinômio tem a ver com esse expoente que está aqui então se eu fizer o gráfico dessa expressão numa escala log log não sei se vocês estão acostumados a ver gráfico em escala log log o gráfico dessa expressão aqui vai ser uma reta em escala log e log e o que ele está me dizendo é que quando a pressão quando a densidade é zero a pressão é zero quando a densidade é máxima a pressão é máxima então pressão em função da densidade está aqui agora isso é um modelo muito simples um modelo melhor poderia ser esse modelo que está aqui do lado onde vocês veem que na verdade eu tenho vários segmentos de reta ligados uns nos outros certo então isso daí é o mesmo tipo de descrição que eu tinha aqui só que eu vou ter uma reta diferente em cada pedaço da estrela eu gostaria de dizer que todos os gráficos aqui desse slide foram feitos pelo meu aluno de iniciação científica o Vitor agora se eu pegar essa descrição da matéria que é equação de estado e eu colocar numa equação como aquela equação de equilíbrio hidrostático que a gente viu antes e eu pego uma outra equação que vai me dizer que a massa depende da densidade aí eu consigo descrever como que a pressão a densidade e a massa da estrela se comportam em função da coordenada radial então o que a gente está vendo aqui é o seguinte no centro da estrela a pressão é máxima na superfície da estrela a pressão é zero no centro da estrela a densidade é máxima na superfície da estrela a densidade é zero perfeito se eu pensar em quanto a massa eu tenho bem no centro da estrela no centro da estrela eu quase não tenho massa nenhuma por isso que aqui começa no zero a massa daí a medida que eu olho mais e mais volume dentro da estrela eu vejo mais e mais massa até que eu chego na massa total da estrela então isso daqui está me dizendo pressão densidade e massa como função do raio dentro da estrela pessoal fez sentido os gráficos entenderam o que a gente está mostrando aqui legal daí o que eu tenho a curva azul foi feita com essa equação de estado mais simples a curva vermelha foi feita com essa equação de estado mais complicada então vocês vejam que eu não encontro a mesma resposta mas eu encontro respostas um pouco parecidas agora vamos olhar para esses valores aqui a densidade ela está dada em ergs por centímetro público agora uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte por algum motivo os astrônomos gostam de usar o sistema CGS eu sei que não faz sentido mas os astrônomos usam o sistema CGS então a gente vai dar volumes em centímetro público a gente vai dar massa em gramas a não ser que seja massa de estrela daí a gente usa a massa do sol como a nossa escala vocês sabem da relatividade que é igual a mc quadrado então matéria também é energia essa densidade está em unidade de energia no CGS erg por volume centímetro cúbico então se vocês conseguem ver aqui do lado a gente está na escala de 10 a 35 10 a 36 erg por centímetro cúbico para comparação a densidade do núcleo de um átomo é duas vezes 10 a 35 então a gente pode ter numa estrela de nêutrons uma densidade central maior do que a densidade do núcleo de um átomo o raio da estrela de nêutrons que vocês tinham perguntado o raio da estrela de nêutrons vai ser por volta de 12 quilômetros isso daqui é um modelo a gente acha que este é um bom modelo mas é um modelo o raio de uma estrela de nêutrons não foi medido precisamente ainda a massa que a gente está encontrando aqui ela está por volta de uma massa solar e aqui a gente vê que o modelo mais simples esse modelo mais simples ele está razoavelmente errado aqui com uma massa de menos de 0.8 massas solares o outro está dando uma massa de um pouco mais de 1.2 massas solares então eu estou me perguntando o que é ERG ERG é a unidade de energia no sistema CGS então é a mesma coisa que Joule só que a partir das unidades do sistema CGS ok então isso daqui é um modelo simples de equação de estado e isso é um exemplo simples de estrutura da minha estrela que eu posso calcular ok vamos falar agora da questão da massa máxima que a gente tinha discutido antes então se eu olhar aqui de novo vejam só a densidade é máxima no centro e vai a zero na superfície eu sei que massa é densidade vezes volume então quanto mais densidade eu tiver maior vai ser a massa que eu vou ter ok então isso pode me fazer pensar que se eu aumentar cada vez mais a densidade aqui no centro que a máxima densidade que eu vou ter maior vai ser a massa total da minha estrela só que isso não está certo isso não está certo por causa da relatividade geral então aqui eu estou mostrando uma outra equação mais complicada do que a equação do equilíbrio hidrostático que eu mostrei para vocês antes mas ela está querendo dizer mais ou menos a mesma coisa eu tenho aqui a taxa de variação da pressão dentro da estrela e daí eu tenho vários termos complicados aqui vamos supor que eu faça o limite da física newtoniana para essa equação na física newtoniana por exemplo se o cálculo não é relativístico quer dizer que as velocidades são pequenas comparadas com a velocidade da luz sim vocês sabem que a relatividade passa a ser importante quando as velocidades são muito altas a relatividade geral passa a ser importante quando as densidades são muito altas então se eu olhar aqui todos esses termos e eu disser ok vamos supor que eu tome o limite em que c é infinito isso quer dizer que eu estou tomando o limite em que c é muito maior do que as velocidades que eu estou interessada se eu estou dividindo por um valor muito grande o resultado fica muito pequeno então essa fração aqui vai ser muito pequena e eu posso desprezar essa daqui eu também vou poder desprezar e essa daqui também daí o que vai sobrar é só o G sobre R ao quadrado vezes o M vezes o Q que é o que eu tinha antes então nesse limite de equilíbrio hidrostático que eu tinha mostrado para vocês mas se eu incluo as correções da relatividade geral o que quer dizer eu estou incluindo a curvatura do espaço-tempo eu estou incluindo a questão de que matéria também é energia e todos os tipos de energia contribuem para a curvatura do espaço-tempo aí eu tenho essa equação mais complicada que é a equação de Toman Oppenheimer e Volkow ok então se eu olhar agora neste gráfico aqui pessoal atenção aqui eu tenho massa e massas solares aqui eu tenho raio em quilômetros mas nesse gráfico cada ponto é uma estrela aqui eu estou mostrando massa total por raio total da minha estrela então se eu uso a equação do equilíbrio hidrostático as minhas estrelas vão ter massa e raio em cima dessa curva aqui então por exemplo eu vou ter uma estrela com massa duas massas solares e um raio de quase 12 quilômetros essa é uma estrela mas se eu usar agora a equação de TOV que é como a gente chama a equação de Toman Oppenheimer e Volkow o que eu vou ver é que lá para a direita os resultados das duas equações são parecidos mas usando essa equação agora eu tenho um valor máximo e depois o valor da massa começa a cair então essa equação aqui me prediz um valor de massa máxima essa equação aqui não então vamos entender um pouco melhor ainda o que está acontecendo eu tenho duas equações diferentes que eu estou usando para calcular a massa total e o raio total de uma estrela eu falei que aqui para o lado da direita do gráfico as duas equações estão dando resultados muito parecidos para o lado da direita vejam que eu tenho massa ficando menor e raio ficando maior então quer dizer que aqui eu tenho estrelas menos compactas estrelas menos compactas não precisam tanto das correções da relatividade geral então a equação do equilíbrio hidrostático que é newtoniana física newtoniana já me dá um resultado bom agora à medida que eu vou para a esquerda o raio diminui e a massa aumenta quer dizer então que a minha estrela está ficando mais massiva e mais compacta ela está ficando menor aí os resultados das duas equações começam a ficar cada vez mais diferentes tão diferentes que essa daqui simplesmente continua subindo e essa daqui me dá um máximo e depois começa a descer outra coisa que a gente pode ver nesse gráfico é que aqui em cima dessa reta seria um buraco negro então para cada valor de massa vamos supor um buraco negro de massa igual a do sol eu teria um raio de schwarzschel do buraco negro de aproximadamente 3 quilômetros sim então nenhuma estrela pode passar para cá porque não tem nada mais compacto do que buraco negro eu só posso vir até aqui agora a equação de estado eu não conheço eu tenho diferentes modelos para a equação de estado no slide anterior a gente viu dois modelos um modelo mais simples e um modelo mais realista mas tem muitos modelos diferentes se eu usar os modelos que são propostos hoje em dia agora eu vou fazer o mesmo gráfico que eu tenho aqui mas eu estou dando um zoom até umas duas massas solares e meia estou dando um zoom no raio de aproximadamente 7 até aproximadamente 15 quilômetros e cada uma dessas curvas vem de um modelo diferente para a equação de estado então cada modelo me dá uma curva diferente e o que é interessante é que todos eles tem uma massa máxima ok e a massa máxima de cada modelo é um pouquinho diferente nós vamos ver daqui a pouco que tem jeito de estimar a massa de uma estrela de nêutrons então aqui essas faixas horizontais estão me dando a estimativa da massa de algumas estrelas de nêutrons agora pessoal o que que acontece por exemplo com esse modelo aqui azulzinho que prevê essa massa máxima aqui menor do que 1.5 massas solares qual que é a minha conclusão a respeito desse modelo se já foram medidas estrelas com massas maiores do que 1.5 e chegando até duas massas solares qual que é a minha conclusão a respeito desse modelo é tá meio errado esse modelo né esse modelo aqui não pode descrever as estrelas que a gente vê no universo então toda vez que eu consigo medir a massa de uma estrela de nêutrons e principalmente se eu consigo medir a massa de uma estrela de nêutrons mais pesada eu consigo descartar um monte de modelos que tem uma massa máxima menor do que a massa que foi medida pessoal fez sentido estão perguntando por que que não pode não pode porque esse não consegue descrever a estrela que tem essa massa aqui é claro que daí a pessoa pode pegar o modelo e mudar umas coisas no modelo dar uma consertada e falar não, não, não na verdade o meu modelo é diferente meu modelo era assim mas agora meu modelo é assim e tá tudo bem mas aí é outro modelo certo então medir massa de estrela é muito bom para ajudar a descartar modelos que descrevem a equação de estado e a equação de estado é um negócio muito difícil de determinar porque como a gente discutiu antes a matéria é muito compacta e essa matéria eu não consigo estudar em laboratório isso daí eu posso explicar mais para vocês depois se vocês quiserem saber outra coisa que seria interessante a gente conseguir medir seria o raio da estrela né porque vejam aqui essa massa que está marcada em vermelho desse pulsar que teve a massa medida todas essas equações de estado que estão cruzando a faixa vermelha conseguem explicar essa massa mas cada uma delas prevê um raio muito diferente então se eu conseguisse medir o raio da estrela de neutrons aí eu ia ter uma faixa vertical aqui também que ia me ajudar muito mais a saber qual é o modelo que se aproxima mais do modelo correto mas medir raio é bem mais complicado então pessoal agora eu gostaria de passar para vocês a segunda enquete a gente tem às vezes uma noção de que buracos negros são muito grandes né o raio do horizonte de eventos de um buraco negro é chamado do raio de Schwarzschild e tem uma equação para calcular esse raio esse raio é duas vezes o g a constante da gravitação universal vezes a massa do buraco negro dividido por C ao quadrado agora eu queria perguntar para vocês a massa da terra é aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilogramas se a terra virasse um buraco negro qual seria o tamanho do raio desse buraco negro Lucas você pode abrir a enquete para o pessoal votar obrigado pessoal então por favor marquem as suas respostas vocês podem tentar calcular ou vocês podem tentar chutar a resposta também vamos ver o que acontece vocês vão ter dois minutos para responder o que acontece vocês vão ter Ok, mais uns 30 segundos para o pessoal colocar as respostas. Ok, Lucas, acho que pode fechar a enquete. Então, a gente está vendo que essa enquete foi... O pessoal teve um pouco mais de dúvida, né? Parece que todas as alternativas são quase que igualmente prováveis, porém, a resposta mais votada, de novo, é a resposta correta. Vocês acertaram o raio de Schwarzschild de um buraco negro com a massa da Terra seria aproximadamente um centímetro. Pessoal, eu não cheguei a perguntar, mas todo mundo sabe os valores da constante G e C, né? Sim, espero que sim. Ok, legal. Pessoal, obrigada então por participar da enquete. Lucas, pode fechar. Aliás, a gente tinha compartilhado os resultados? Acho que não, né? Ah, pronto. Acho que eu compartilhei. História que vocês estão vistos. Acho que eu compartilhei. Ok. Então, eu fecho aqui e eu fecho aqui. Alguém está admitindo que pegou o resultado na net, também vale. O Google está aí para ajudar, mas não tem nada errado a gente procurar as informações. Ok, vamos continuando. Então, agora vamos ver se o pessoal colocou mais perguntas lá no slide. Ok, então, tem alguém perguntando aqui do campo magnético das estrelas de nêutrons. Eu vou falar do campo magnético daqui a dois slides. Então, eu vou voltar nessa pergunta depois. Vamos ver aqui mais perguntas. Como é que faz as contas das estrelas? Ah, pois é. Então, como eu falei para vocês, tem que resolver uma equação diferencial para fazer essas contas das estrelas. Então, uma possibilidade é aprender cálculo diferencial para saber resolver a conta. Outra possibilidade é resolver numericamente no computador. Então, a gente pode, em vez de tomar o limite do cálculo, trabalhar com pequenos intervalos que a gente soma numericamente no computador e daí o computador calcula a resposta para a gente. Aliás, em casos de modelos mais complicados, só tem solução numérica. Alguns casos simples têm solução analítica. Quer dizer que eu consigo escrever uma função que me dá a resposta e que eu consigo calcular. Qual seria o tempo de vida de uma estrela de nêutrons? Ah, isso daí a gente também vai ver daqui a dois slides, eu acho. Então, eu vou responder essa pergunta mais daqui a pouco. O papel da rotação e dos campos magnéticos. Então, isso daí também vamos falar daqui a pouquinho. Peraí, vocês vão votando e as perguntas vão mudando de ordem. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ok, tem como saber da história de uma estrela sem necessariamente ver sua massa inicial. Tipo, saber da sua história sendo que no momento ela é uma gigante vermelha. Sim, sim, isso é absolutamente verdade, porque o tempo de vida de uma estrela é muito longo. Então, eu não vejo a evolução da vida de uma estrela. Eu vejo a estrela como ela é agora. Eu não tenho como perguntar para ela quanto que vale a massa inicial dela. Então, sim, a gente consegue, a partir do estágio atual da estrela, identificar várias propriedades dela. Estão perguntando aqui se dá para usar as ondas emitidas por uma estrela de nêutrons para mapear regiões não visíveis do espaço, como um sonar. Legal a pergunta. A gente sabe que um pulsar emite um sinal que gira, assim como um farol, certo? Um sonar ou um radar funciona quando eu emito um sinal, ele bate no meu objetivo e ele volta. Então, quando eu analiso a diferença entre o tempo de partida e o tempo de chegada do meu sinal, eu tenho informações sobre o que está longe e eu não consigo ver. Assim que funciona um radar. No caso da estrela de nêutrons, o sinal só está vindo de lá para cá. Mas eu consigo usar, sim, esse sinal para mapear algumas coisas que estão entre nós e a estrela de nêutrons. Por exemplo, na década de 60, o Sol foi estudado através do estudo do sinal de um pulsar que passava de raspão nas camadas superiores do Sol. Isso daí foi usado para mapear a corona do Sol. Então, de uma certa maneira, é possível, sim, usar uma estrela de nêutrons como se fosse um tipo de sonar. Ah, estão perguntando aqui se dá para acontecer o contrário. Se dá para nêutrons virarem prótons e elétrons. Sim, é possível isso acontecer também. Então, essas reações nucleares, elas acontecem quando elas são energeticamente favoráveis. Então, existe uma reação que vai para um lado, próton mais elétron virando nêutron. E existe uma reação que vai para o outro lado, nêutron virando próton mais elétron. E o balanço de energia dessas equações tem a ver com os neutrinos que você vai colocar de um lado ou do outro da equação para dar esse balanço de energia. Então, sim, dá para ter a equação indo no outro sentido. Perguntando qual que é a diferença entre quasares e pulsares. Quasares são buracos negros. Quasares são buracos negros supermassivos no centro de uma galáxia e eles podem emitir radiação em rádio também. Não é o buraco negro que está emitindo, mas é a matéria que está caindo no buraco negro com seus campos magnéticos que pode emitir essa radiação em rádio. Então, quando a Jocelyn Bell estava estudando quasares, foi por isso que ela acabou pegando o sinal dos pulsares também. Então, perguntando aqui qual é a energia, a porcentagem de energia liberada por uma supernova que é por neutrinos. Gabriel, eu não sei responder a sua pergunta. Eu concordo com você que é uma grande parte da energia, mas eu não sei a porcentagem. Eu posso tentar procurar a resposta depois. Deixa eu ver aqui, que eu estava indo lá para baixo. Deixa eu ver se eu já respondi as perguntas que estão mais para cima. Perguntando aqui se as estrelas de nêutrons são feitas inteiramente de nêutrons. Não são. O material das estrelas de nêutrons é muito rico em nêutrons, mas não tem só nêutrons. Ainda sobraram prótons e elétrons. E lá no centro, onde a densidade é maior, eu posso ter coisas como condensados de parques e gluons e outras coisas mais exóticas. As estrelas de nêutrons podem existir, sim, mas não são só nêutrons. O valor da massa máxima a gente já discutiu. É a massa que eu posso sustentar com a pressão dos elétrons ou com a pressão dos nêutrons, no caso das anãs brancas e das estrelas de nêutrons. Como as estrelas de nêutrons morrem? Estrelas de nêutrons podem morrer se, por exemplo, a estrela de nêutrons estiver em um sistema binário e ela estiver recebendo matéria da sua companheira. Então, se a estrela de nêutrons ganhar mais massa, mais massa, mais massa, ela vai ficar cada vez mais compacta. Então, na verdade, a gente vai ter aí a massa da estrela está aumentando, mas o tamanho da estrela está diminuindo. Ela está ficando cada vez mais compacta. Se eu der mais matéria para ela do que ela consegue suportar, ela vira um buraco negro e daí você pode dizer que a estrela morreu. Ok. Pessoal, vamos seguir adiante? Depois a gente volta para mais perguntas. Então, agora vamos ver, já que é tão importante eu saber determinar a massa de uma estrela de nêutrons para conseguir distinguir entre os modelos diferentes, é importante eu saber como eu meço a massa da estrela de nêutrons. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico do lado direito, esse monte de letrinhas pequenininhas que vocês não conseguem ler direito, são os nomes de cada uma das estrelas de nêutrons ou de cada um dos pulsares que teve a massa medida. E o nome de um pulsar parece o número de telefone dele, é o jeito que os astrônomos fazem. Aqui embaixo, a gente tem o valor da massa indo de 0 a 3 massas solares. Cada pontinho é o valor da medição, ou o melhor valor da medição, e as barrinhas são as barras de erro. Então, vocês vejam que essas aqui, que são estrelas de nêutrons em sistemas binários, têm barras de erro muito pequenininhas. Essas aqui estão determinadas muito bem. Essas outras aqui, tem barras de erro bem maiores. Então, a massa está determinada, não tão bem. Aqui, então, a gente tem em azul mais claro, pulsares. Aqui a gente tem estrelas que passam por algumas explosões que a gente consegue ver. E essas explosões têm a ver com a matéria caindo na estrela de nêutrons. Então, essa estrela está sofrendo a pressão de matéria de uma companheira. Esses aqui, que são os pulsares reciclados, são pulsares que giram muito rapidamente. Os pulsares com rotação mais rápida são desse tipo. E o pulsar de rotação mais rápida, que já foi medido, tem um período de rotação de 1.7 milissegundos. É o período de rotação do pulsar em volta do próprio eixo. Ok. Então, agora vamos ver o que a gente precisa para fazer essas determinações que estão mostradas aqui. A gente precisa de a física. Então, eu tenho um binário de duas estrelas. Eu preciso da noção de centro de massa desse sistema. Ok. Então, eu sei que esse tamanho aqui, A, é igual à soma de A1 mais A2. E eu sei que pela definição de centro de massa, M1A1 menos M2A2 é igual a zero. E eu defino a razão entre as massas, M1 sobre M2. Pessoal, eu sei que esse slide aqui tem bastante equação, mas aqui não tem cálculo diferencial. Então, aqui a gente precisa de um pouco de trigonometria, a gente precisa de um pouco de física do ensino médio. Então, acho que vocês vão conseguir acompanhar tudo, mas se vocês tiverem perguntas, é só me avisar. Outra coisa que a gente precisa é do efeito Doppler. Efeito Doppler, eu imagino que vocês já ouviram falar. Pessoal, conhecem efeito Doppler? Podem escrever no chat para mim? Sim? Ok. Então, efeito Doppler, vocês sabem que os... Legal, pessoal. Vocês sabem que os exemplos de efeito Doppler são, por exemplo, Pensa na ambulância que está vindo na rua e se ela está vindo em direção a você, você escuta o sinal da ambulância com uma frequência. Se ela está indo para longe de você, você escuta o sinal com uma outra frequência. Quando ela está vindo na sua direção, você escuta o sinal com uma frequência mais alta. Quando ela está indo para longe de você, você escuta o sinal com uma frequência mais baixa. Se eu estou pensando em efeito Doppler para a luz, quando o sinal está vindo na sua direção, a luz tem um desvio para o azul. Se o sinal está indo para longe de você, a luz tem um desvio para o vermelho. Então, se eu estou vendo um sistema binário girar, metade do período ele vai ter desvio para o azul, metade do período ele vai ter desvio para o vermelho. Isso daí vai repetir em cada período do sistema binário. Então, eu preciso medir o período do sistema binário. Eu preciso medir também a componente da velocidade que está indicando na minha direção. E isso daí é um pouquinho mais complicado, porque a ideia é o seguinte, eu posso ver o sistema binário girando assim, de frente para mim, certo? Mas, vamos supor que no espaço o sistema binário estivesse girando assim. Aí eu vou ver ele diferente. Ou ele pode estar girando em algum ângulo intermediário em relação a mim. Então, eu posso estar vendo ele de frente, eu posso estar vendo ele de lado, ou eu posso estar vendo ele com alguma inclinação, se o meu observador estiver para lá. de frente, de lado, ou com uma inclinação genérica. E isso daí quer dizer que a projeção da velocidade na minha direção observador vai depender desse ângulo. Então, aqui eu tenho essa velocidade projetada no ângulo de inclinação. Aqui eu tenho o A1, que é esse raio. E aqui eu tenho o ômega, 1 sobre período é frequência, 2πf é ômega do movimento circular que o sistema binário está fazendo. Ok? Então, por enquanto, tudo em ordem. Agora, eu vou precisar também da terceira lei de Kepler. Agora, a terceira lei de Kepler é aquela que ninguém lembra, né? A primeira lei de Kepler, as órbitas dos planetas são elipses com o Sol em um dos focos. A segunda lei de Kepler, quem lembra e pode escrever no chat para mim, qual é a segunda lei de Kepler? Lei das áreas, né? Então, quer dizer que os planetas cobrem áreas iguais em tempos iguais. Obrigada, pessoal. A terceira lei de Kepler me diz que o período ao cubo, desculpem, o período ao quadrado dividido por esse A aqui, esse raio ao cubo, é uma constante. E essa constante depende das duas massas. Então, aqui eu tenho todos os ingredientes e fazendo um pouco de conta, vocês podem olhar o slide depois, não é complicado. A partir daqui, substituindo quem é o A a partir dessa equação e substituindo quem é o A1 a partir dessa outra equação, eu consigo escrever essa função aqui, que é igual a isso aqui. E isso aqui, esse PV1 sobre 2Pg, isso eu consigo medir. Porque o período do binário eu consigo medir e essa componente da velocidade na minha direção, eu consigo medir também por causa do efeito Doppler. Então, isso que está aqui do lado direito, eu consigo medir. Então, eu consigo saber quanto que vale essa função. Se eu conseguir calcular essa função para a estrela 1 do binário e para a estrela 2 do binário, aí eu vou conseguir calcular quanto vale a razão entre as massas, que vai ser dada pela razão entre F1 e F2, e eu consigo inverter a equação para achar M1 em função de F1, que eu consegui medir, da razão entre as massas, que eu consegui medir, e em função do ângulo de inclinação, que infelizmente eu não consigo medir. Então, eu ainda não consegui encontrar quanto que vale a massa. massa, mas, geometricamente, examinando o meu sinal, eu posso ter uma ideia pouco quanto que vale esse ângulo de inclinação. E é isso que vai me dar essas barras de erro no valor da massa que eu tenho aqui. E isso vale não só para estrelas de nêutrons ou pulsares num sistema binário, mas vale para quaisquer dois corpos celestes num sistema binário. Então, também dá para estimar a massa de buraco negro desse jeito, se eles estiverem no sistema binário. Então, agora vamos falar de idade e campo magnético de um pulsar. Aqui a gente tem, de novo, um diagrama do pulsar. A gente tem as linhas de campo magnético do pulsar, que vocês veem que parecem muito com as linhas de campo magnético de um imã, certo? Então, isso é como a gente acredita que as linhas de campo magnético do pulsar vão ser... Opa, peraí que eu mudei de slide, desculpa. E eu tenho algumas linhas que são fechadas, eu tenho outras linhas que são abertas aqui, porque o desenho terminou, mas elas vão se fechar também, dar a volta. Aliás, desculpa, as que fecham estão aqui dentro, essas outras aqui, elas abrem e elas vão para o infinito. Isso tem a ver com a rotação. Mas vamos por partes. Aqui eu tenho o eixo de rotação do meu pulsar, e aqui eu tenho o eixo do campo magnético de polo do meu pulsar. Então, é por isso que o pulsar funciona como um farol, quando ele gira em volta desse eixo, esse sinal gira desse jeito assim em volta. É claro que se esse eixo de inclinação do campo magnético estivesse alinhado com o eixo de rotação da estrela, daí o meu pulsar não era mais um farol, porque ele ia estar girando com o eixo do campo magnético sempre na mesma posição. Agora, o que acontece é o seguinte, essa emissão que está saindo, a emissão em ondas de rádio, isso daqui eu preciso de energia para girar essa emissão, certo? Porque nada sai do nada, eu tenho conservação de energia. A energia que vai para a emissão de ondas de rádio do pulsar vem da energia cinética de rotação do meu pulsar. Então, quer dizer que, bem devagarzinho, ao longo do tempo, o meu pulsar vai rodando cada vez mais devagar, porque ele está gastando a energia cinética dele para gerar essa emissão. E, de acordo com os modelos que a gente tem, essa variação da energia cinética vai ser proporcional ao campo magnético do buraco negro. Então, aqui, d e dt é a taxa de variação da energia cinética ao longo do tempo. Vocês podem pensar isso como variação de energia dividido pela variação do tempo. E a gente consegue medir isso daí, porque eu consigo medir o período do pulsar. Eu tenho o meu detetor, eu tenho o meu radiotelescópio, e eu vejo toda vez que chega o sinal do pulsar. Eu consigo medir o período dele. E eu consigo medir a taxa de variação do período também. Se ele começa a demorar um pouquinho mais cada vez, eu consigo medir isso. Então, essas são duas quantidades super importantes para descrever pulsar. P é o período, e aqui, P com o pontinho em cima, isso daqui é a minha notação para a derivada do período em relação ao tempo, que é a taxa de variação do período no tempo. Com isso daqui, e com umas continhas que precisam também de equações diferenciais, a gente consegue chegar numa resposta que vai me dar uma estimativa para a idade do pulsar, que vai ser 1 meio de P dividido por P ponto. Uma equação bem simplesinha assim, que é o resultado de uma conta que eu não estou mostrando aqui para vocês, mas que vocês podem depois procurar para ver como que isso é feito. Então, a gente consegue estimar não só a idade do pulsar, como também o valor do campo magnético do pulsar. Então, se a gente olhar agora para essa figura aqui, que é o diagrama do período, que é o período, que é o P, pela derivada do período, isso está em escala log, log de novo. Esses pontinhos pretinhos são pulsares. Pulsares, pulsares em sistemas binários, e eles estão aqui. Cada pontinho desses é uma estrela. Eu pego esse pontinho aqui, eu venho aqui, faço a conta do logaritmo, descubro quanto que vale esse período, faço a conta aqui, descubro quanto que vale a variação do período ao longo do tempo que foi medido. Então, a gente vê que a maioria deles está aqui, eu tenho aqui, eu tenho esses cor de rosinhas aqui, e eu tenho esses azuis e vermelhinhos aqui em cima. Então, vamos olhar com um pouco mais de atenção aqui esse diagrama, porque ele é super importante. A gente está vendo nessas linhas tracejadas, que vão da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu tenho os valores do campo magnético que essas estrelas têm, de acordo com o nosso modelo. E aqui eu tenho 10 a 10 Gauss, 10 a 12 Gauss, 10 a 14 Gauss. Ok, isso é muito. Isso é um campo magnético muito forte. O campo magnético da Terra depende de onde a gente mede, mas é do tipo meio Gauss. O campo magnético do Sol é tipo 10 Gauss. Essas estrelas têm campos magnéticos fácil, fácil maiores do que 10 a 10 Gauss. Então, são os campos magnéticos mais fortes que existem. Essas outras linhas tracejadas, que estão indo da esquerda para a direita, subindo, me dão a idade estimada dessas estrelas. Então, aqui eu tenho mil anos, um milhão de anos, um bilhão de anos, um trilhão de anos. Ok? Então, a gente vê que as estrelas que têm campo magnético mais forte são mais novas. As estrelas que têm campo magnético mais fraco são mais antigas. Mas, o campo magnético também vai gastando com o tempo, mas muito, muito devagar. As estrelas que têm campo magnético mais forte são os magnetários. Acho que tinha uma pergunta de magnetários lá no slide. Magnetários são estrelas de nêutrons com campo magnético muito forte. Então, se a gente olhar aqui, elas têm período maior, período aumenta indo para a direita. Período maior quer dizer que elas giram mais devagar, elas têm campo magnético maior e elas são mais jovens. Então, isso pode ser um estágio da vida de algum tipo de estrelas de nêutrons. Mas, daí, vocês podem perguntar, e essas aqui? Essas vermelhinhas e azulzinhas, que parece que seriam mais extremas ainda do que os magnetários. Essas daqui são estrelas que estão sofrendo a cresção. A gente pode ver aqui da legenda, a Crite Impulsor. Então, para essas aqui, a conta não dá muito certo. Elas estão no diagrama, mas vocês vejam que eles não continuaram as curvas de campo magnético e as curvas de idade. Porque os valores de campo magnético e de idade que a gente obteria para essas estrelas com a cresção, iam estar meio errados. Então, acho que isso era o que eu queria falar desse diagrama. Pessoal, sei que é um pouco mais complicado, mas são coisas importantes, porque essas são as nossas fontes de informação sobre as estrelas de nêutrons. Período do pulsar, a taxa de variação do período, como a gente encontra a massa, como a gente encontra o campo magnético, como a gente encontra a velocidade de rotação. Então, agora vamos ver as perguntas. Deixa eu vir aqui no slide. E vamos ver, acho que tem mais perguntas agora. Vamos lá. A pergunta da rotação das estrelas. Se a forte rotação das estrelas gera fortes campos magnéticos, se isso tem a ver com o spin das partículas elementares. Ok. Ótima pergunta, Vitor. A gente tem... As estrelas de nêutrons, como eu falei, elas não são objetos quânticos, certo? Eu preciso de quântica para entender o que está acontecendo lá dentro. Mas o objeto macroscópico não é quântico. A rotação das estrelas de nêutrons tem a ver com os campos magnéticos, sim. Mas tem a ver também com a existência de parte da matéria dentro da estrela formar um superfluido. Então, eu tenho cargas livres que estão girando na estrela e isso gera corrente. A corrente gera campo magnético. Mas agora, a velocidade dessa corrente dentro da estrela não precisa ser necessariamente igual à velocidade de rotação da estrela. Você pode pensar que se eu estiver sentada na estrela, eu vejo a corrente girando. Então, a velocidade de rotação da corrente não precisa ser igual à velocidade de rotação da estrela. Tem uma pergunta aqui a respeito de usar a velocidade da onda... ... daí tirar a inclinação com a trigonometria. Eu não sei exatamente qual que é a distância até o sistema binário. Isso é uma coisa. A outra coisa é que se eu estou vendo as velocidades assim, de frente para mim, eu estou vendo uma projeção. Se eu estou vendo assim, eu não sei que eu estou vendo assim. Eu acho que eu estou vendo assim, mas as velocidades ficam um pouco diferentes. Certo? Então, esse que é o problema da inclinação do sistema binário. Porque eu posso achar a mesma resposta com um ângulo e uma velocidade ou com outro ângulo e outra velocidade. Fez sentido? Isso daí... A enquete apareceu aqui de novo para mim. Apareceu de novo a enquete para vocês também? Eu acho que foi só aqui para mim. Não sei por quê. Então, o que eu estava falando é que o problema do ângulo de inclinação... Vamos voltar aqui na figurinha do ângulo de inclinação. O problema é que eu posso achar a mesma resposta com um ângulo e uma velocidade ou com outro ângulo e outra velocidade. Certo? E isso daí é, inclusive, importante também para os cálculos de ondas gravitacionais. Quando eu vou calcular a distância entre a gente e um evento de emissão de ondas gravitacionais, essa distância depende do ângulo de inclinação. Então, tem algumas... Não é só esse o caso em que o ângulo de inclinação causa incertezas nas determinações astronômicas. Nossa, tem uma pergunta super legal aqui. Se seria possível a formação de uma estrela formada apenas por bósons de Higgs? Mas, eu vou admitir que eu nunca pensei nisso. Existe, porém, um modelo de estrela de bósons. Então, eu acho que qualquer bóson serve. Bóson de Higgs também serviria. E é verdade que estrelas de bósons podem ser mais compactas do que estrelas de nêutrons. Então, isso é uma possibilidade, sim. A gente não sabe como seriam formadas essas estrelas de bósons, porque elas não viriam da evolução de uma estrela normal. Teria que ser formada uma estrela de bósons sozinha, por si só. Então, você teria que ter uma nuvem de bósons que colapsa e forma essa estrela. Mas é um modelo que é bastante estudado, sim. Vamos ver o que mais. Tem uma pergunta aqui a respeito de isolar o material do núcleo da estrela de nêutrons e se seria possível usar esse material para fazer materiais de super resistência. O problema é que a gente não consegue gerar material de estrela de nêutrons na Terra. Quando a gente faz estudos de física nuclear e de partículas em aceleradores de partículas, por exemplo, fazendo colisão de núcleos pesados, estudos que se fazem no LHC, por exemplo, o que acontece nesse caso é que o resultado da colisão desses núcleos pesados é uma matéria nuclear de partículas que tem uma temperatura alta e uma densidade baixa. A temperatura é alta por causa da energia cinética dos dois núcleos que colidiram e a densidade baixa porque você tem pouca matéria que colide e espalha. Já no núcleo de uma estrela de nêutrons, a condição é o oposto. É o mesmo tipo de matéria, só que ela vai estar numa condição de densidade alta e de temperatura baixa relativamente. A temperatura é muito alta, mas em relação ao outro caso, a temperatura é baixa. Então, a matéria no interior de estrela de nêutrons, eu não consigo criar em laboratório na Terra. Então, eu não consigo fazer nenhuma aplicação dela porque eu não consigo criar em laboratório. Eu também não consigo estudar as propriedades dela em laboratório na Terra. Então, é por isso que a gente precisa estudar essas propriedades da física de nucleares de partículas nessas condições de densidade alta e de temperatura baixa usando observações astrofísicas de estrelas de nêutrons. Usar a energia do campo magnético de pulsárias por nosso próprio benefício como uma civilização avançada. Pergunta super legal e a resposta é sim. E eu explico como. Eu já dei um exemplo de que, bom, talvez não a energia do campo magnético, mas o sinal gerado pelo campo magnético dos pulsares, sim. Eu já expliquei que o sinal dos pulsares foi usado para estudar o Sol, por exemplo. O sinal dos pulsares está sendo usado como um detetor de ondas gravitacionais. Então, nós temos pulsares espalhados pelo céu e, analisando o tempo de chegada do pulso de cada pulsar, eu devo ser capaz de determinar se uma onda gravitacional passou no meio do caminho ou não. Com isso daí, vai ser usado para detectar ondas gravitacionais da colisão de buracos negros supermassivos. E outra coisa que os pulsares podem ser usados é, os pulsares podem ser usados para servir de bússola para navegação interestelar. Então, eu explico isso. A gente tem os pulsares espalhados pelo céu, eles têm esses períodos muito bem determinados e eles podem ser usados como marcações para fazer uma espécie de GPS para viagem interestelar. Então, isso daí é uma tecnologia que anda sendo testada pela NASA para navegação usando os pulsares como pontos de referência. Eu acho que isso daí é muito legal. Ok. Pessoal, então, eu acho que a gente pode deixar mais perguntas para o final. E continuando, agora nós temos a última pergunta para discussão em grupos, então nós vamos fazer de novo como vocês fizeram antes. Vocês vão para as salinhas para responder as perguntas e vocês vão colocar as respostas na planilha. O Lucas começou aí, colocou já no Google Docs o link para vocês. E a pergunta agora é como medir o raio de uma estrela de nêutrons. E essa pergunta é outra pergunta que é razoavelmente aberta. Nós temos algumas medidas de raio de estrelas de nêutrons. Bem imprecisas ainda. Vocês viram nesses gráficos aqui, que se eu conseguir medir o raio da estrela de nêutrons, além da massa, aí eu vou conseguir determinar esse modelo de maneira muito melhor. Mas as estrelas de nêutrons ficam longe, eu não consigo observar elas no ótico muito bem, não é uma questão de olhar com um telescópio maior e tentar medir o tamanho com uma régua. Então, eu gostaria que vocês tentassem pensar e me dessem as sugestões de vocês para como a gente poderia tentar medir o raio de uma estrela de nêutrons. Todo mundo preparado para a discussão? Ok, eu acho que a maioria do pessoal já está voltando, né? O Lucas está compartilhando com a gente as respostas que vocês colocaram nas planilhas. Ok. Legal, pessoal. Então, eu dei uma espiada nas respostas, tem várias ideias interessantes. Obrigada a todo mundo que participou aí da discussão nos grupinhos. Eu espero que tenha funcionado tão bem ou melhor do que a primeira vez. E essa pergunta é complicada, né? Não é muito óbvio como a gente faz para medir o raio de uma estrela de nêutrons. Eu dei para vocês uma pergunta difícil para vocês tentarem responder. Tem gente falando de lentes... O pessoal dizendo que percebeu que a pergunta era mais difícil. Tem pessoal falando de lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais poderia ser uma ideia interessante, sim. Lentes gravitacionais é um campo da astronomia que está avançando muito. E eu acho que, por enquanto, ainda não tem precisão suficiente para ver o efeito de lente gravitacional gerado por uma estrela de nêutrons. Mas a gente consegue, sim, ver o efeito de lentes gravitacionais de buracos negros supermassivos e até de buracos negros um pouco menores. Então, talvez, para o futuro, essa possa ser uma possibilidade, sim, para tentar estudar estrelas de nêutrons mais de perto. Tem gente que está falando de... E se eu souber a massa e eu souber a densidade? Se eu sei a massa e eu sei a densidade, eu vou ter uma estimativa do raio. Porque eu sei que massa é a densidade dividida pelo volume, eu sei calcular o volume, o volume depende do raio. Então, se eu soubesse a densidade, isso seria uma boa ideia também. Então, aí, o que você... Para eu saber a densidade, eu tenho que confiar muito no meu modelo de equação de estado. Então, se o seu ponto de vista é que eu tenho esse modelo e eu tenho certeza de que esse é o modelo certo, eu vou ver qual é o raio que esse modelo vai dar. E isso é uma coisa que muitos pesquisadores já fizeram, sim. Então, as estimativas de raio que a gente tem, elas vêm realmente das estimativas de modelos que a gente tem. Então, a ideia realmente é de... Eu digo que eu sei quanto vale a densidade, eu sei quanto vale a massa, eu acho o raio. Então, isso certamente é um jeito de fazer, apesar de não ser uma medição, mas é uma previsão do valor do raio. Certo? Então, tem várias ideias interessantes que o pessoal colocou. Eu gostaria de sugerir para vocês, se vocês quiserem ver depois, eu vou escrever aqui no chat para vocês. NICER, tudo maiúsculo assim, é o nome de uma missão da NASA que está instalada na Estação Espacial Internacional, cujo objetivo científico principal é de medir o raio de uma estrela de nêutrons. Então, vocês podem procurar no Google depois e vocês podem procurar mais informações sobre a missão NICER. Pessoal, como a gente fez da outra vez? Se tiver alguns alunos que gostariam de levantar a mão para compartilhar com a gente a discussão que fizeram nas salinhas. As primeiras duas mãos levantadas, a gente passa a palavra para o pessoal falar. Então, a gente tem uma mão. Vitor, vou ligar seu microfone. Alô, oi. Dá para me ouvir? Cecília, boa tarde. A discussão que a gente estava tendo no grupo foi de que, assim, o que a gente pensou é que a estrela estaria girando, certo? Então, ela estando girando, você poderia tentar comparar, porque pelo menos, assim, não sei o quão preciso são os instrumentos. Mas pensando na estrela girando, a gente poderia tentar comparar o redshift do espectro de emissão dela, e, tipo, ela girando na parte que está se afastando com a parte que está se aproximando. A gente tentar fazer uma comparação do redshift, dos dois lugares, para a gente tentar descobrir a velocidade linear na superfície dela. E a gente, descobrindo a velocidade linear na superfície dela. E a gente, sabendo o período dos pulsares, a ideia era que, com a relação da velocidade angular, a gente tentasse descobrir o raio. Agora, eu já não sei se é viável obter essas informações. Aí, assim, foi uma teoria que a gente estava discutindo ali. Oi, Vitor. Muito legal a ideia de vocês. Então, você está pensando em ver o redshift do sinal do pulsar devido à rotação da estrela. É isso que vocês estão pensando? Isso, acredito que sim. Legal, bem legal. Eu vou te dizer que, um pouco relacionado com isso que vocês falaram, está o processo pelo qual o NICER tenta medir o raio da estrela. O que eles fazem é uma modelagem do sinal da estrela que a gente vai ver, o pulso da estrela que a gente vai ver. E esse sinal, ele vai ter uma componente da forma desse sinal, tem a ver, sim, com o redshift da estrela. E tem a ver também com o efeito de espaço-tempo curvo, que é muito interessante. A estrela é muito compacta, então ela curva o espaço ao redor dela. Então, quer dizer que quando eu vejo a estrela, eu não estou vendo só a metade da estrela que está na minha frente. Porque o espaço é curvo, eu consigo ver mais do que metade da estrela. Porque a luz que está para trás, faz a curva e chega para mim também. Deu para entender? Porque o espaço é curvo, eu não vejo só a metade da estrela que está na minha frente, mas é como se eu conseguisse ver mais da metade da estrela. E isso daí dá uma deformação do pulso da estrela, parecido com isso que você estava falando, de usar o redshift da estrela para achar essa rotação. E o que eles têm que fazer é tentar encontrar todos os parâmetros. Eles têm um modelo com 17 parâmetros, que incluem a massa, o raio, a velocidade, a distância, o ângulo de inclinação. E eles acham qual é a melhor combinação de valores para todos esses parâmetros que descrevem o sinal deformado por causa desses efeitos relativísticos que a gente vê. Então, eu acho que a resposta de vocês estava indo numa direção certa e numa direção que tem muito a ver com aquilo que está sendo calculado hoje em dia, para achar raio de estrela de neutros. Então, muito obrigada pela contribuição, Victor. Eu que agradeço. Ok, Lucas. Temos mais uma mão levantada? Sim, vamos lá. No caso, é o Pedro. Pedro, vai lá. Obrigado, Lucas. Então, professora, a gente acabou pesquisando algumas soluções e uma que a gente encontrou, que foi bem legal, foi uma análise que alguns cientistas fizeram, na qual eles coletaram dados de uma fusão de estrela de neutrons. Eles coletaram o espectro eletromagnético dela e as ondas gravitacionais e colocaram em uma função de estado. Eles analisaram e fizeram mais ou menos essa estimativa com volume, que tinham comentado antes que você chegou a falar. E aí, é como uma estimativa mesmo. Eles definiram uma margem em que esse raio pode estar. Obrigada, Pedro, pela resposta, pela contribuição de vocês. Desculpa, seu nome é Pedro, né? Sim. Tá certo. E eu vou te contar que isso que vocês procuraram e encontraram foi o evento astronômico mais estudado e mais observado do ano de 2017. Isso daí foi visto, essa colisão de duas estrelas de neutrons foi vista em ondas gravitacionais e daí, todos os telescópios, foi visto em raios gama pelos satélites. Eles conseguiram encontrar a posição no céu, de onde veio o sinal. E daí, telescópios óticos como Hubble e outros telescópios olharam para essa posição. Então, a gente aprendeu muita coisa sobre estrelas de neutrons e fusão de estrelas de neutrons a partir desse evento. Então, esse evento, se vocês quiserem saber mais, eu vou escrever aqui no chat o nome, o número de telefone dele é GW170817, quer dizer Gravitational Waves, ano de 2017, mês 8, dia 17. Assim funciona o número de telefone dele. E uma das coisas legais que a gente consegue ver a respeito de tamanho de estrelas de neutrons nesse tipo de evento é quando eu tenho o início da colisão, eu tenho um sistema binário, um girando em volta do outro e chegando cada vez mais perto, certo? A distância vai ficando cada vez menor, a frequência de rotação vai ficando cada vez maior e eu estou emitindo ondas gravitacionais com uma frequência que é duas vezes essa frequência de rotação. Mas agora, se são estrelas de neutrons, elas não podem chegar mais perto do que o tamanho delas. Então, isso daí me dá um corte para a frequência máxima que eu vou conseguir ver. Ela vai depender diretamente do raio das duas estrelas. Então, muito legal que vocês pesquisaram e acharam esse evento aí, porque esse é um evento que se vocês quiserem aprender mais sobre estrelas de neutrons, certamente tem muita coisa bacana que vocês podem ler. Pedro, muito obrigada pela contribuição de vocês. Ok, Lucas, eu acho que então a gente chegou no final da programação aqui, certo? Então, eu não sei como que você quer organizar, passar as instruções para o pessoal, ou as considerações, não sei, passar para você aqui a palavra. Tá, não, rapidinho, acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu vou entrar agora para vocês aí no chat, pessoal, atenção, o questionário para vocês preencherem e para que a gente consiga referir a presença, tá? E, enquanto isso, Cecília, se você, eu não sei, se você quiser responder ainda algumas perguntas, durante talvez mais uns sete minutos, ali até um 85, porque aí eu dou um tempinho para o pessoal responder e a gente pode fazer a foto, mosaico e tal, certo? Então, eu vou fazendo isso por enquanto, vou colocar para vocês o questionário no chat geral, certo, gente? Ok, então, muito obrigada o pessoal que está agradecendo aí, foi muito divertido para mim, eu gosto de dar aula, eu não estou dando aula no momento, como eu falei para vocês, então, foi muito bacana. É... Foto com todo mundo junto. Estou curiosa para ver as carinhas de vocês, se vocês quiserem abrir a câmera. E, pessoal, se vocês... Ah, peraí, peraí, eu acho que eu não cheguei lá, né? Eu vou rapidamente compartilhar a tela com vocês, porque eu tinha um último slide com algumas sugestões para vocês, sugestões de leitura, sugestões de vídeos, certo? Então, se vocês quiserem assistir uns vídeos ou lerem mais coisas a respeito desse assunto, essas são algumas sugestões, tem outros materiais também, tá certo? Esses materiais, eles, já aviso, eles têm níveis de dificuldades diferentes, tá certo? Então, por exemplo, o livro do professor Maciel é um livro de graduação, eu usei esse livro numa disciplina da pós-graduação. Então, o Schultz, que é o último, ele só precisa de física do colegial. E no site tem alguns trechos do livro para ler e tem algumas coisas a respeito do programa, que vocês podem baixar e podem rodar os programas, fazer umas experiências. O artigo, Neutron Stars for Undergraduates, ele é pensado para alunos de faculdade, mas eu acho que vocês podem tentar dar uma lida. E os vídeos são legais também, certo? Então, fica aí a sugestão para vocês, se vocês quiserem aprender mais. Rebeca está me perguntando quando que eu volto a dar aula na UFABC. Eu vou ficar por aqui três anos. Então, durante os próximos três anos, eu não estou dando aula na UFABC. Ok. Lucas, o pessoal vai ter acesso ao vídeo e daí eles vão poder achar esses links depois, né? Sim. Ok. Então, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês, para o Lucas poder... Fotografar. Fazer a foto de todo mundo. Então, quem puder, obviamente, quem se sentir à vontade de ligar a câmera, agradeceríamos. Então, vamos esperar. Sei que tem algumas pessoas que agora estão se arrumando. Vamos ver como é que a gente está nas outras telas, para não ter nenhuma surpresa. Arrumando o cabelo um pouco. Bom, então, acho que várias pessoas assistindo juntas, ali, juntas. Legal. Ah, então, peraí. Então, deixa eu fazer esse processo agora, gente. Só um minuto. Luísa já está ali com o seu... Ó, vamos lá. Então, deixa eu me concentrar aqui. Espera aí. Parem de escrever um minutinho só no chat, tá? Porque senão vai cobrir a foto de alguém que está aparecendo lá embaixo. Então, deixa eu fazer aqui. Tá, lá vai a primeira foto, então. Posem. Primeira tela. Aí, só tem um pouco de paciência que a gente vai para as outras telas. É uma foto em casa. Pronto. Estamos na tela da Cintia e da Sofia. Mais uma. Calmas. Esse... Não, não funcionou. Espera aí, gente, que o fotógrafo errou. Espera aí, mais uma vez. Estamos na tela 3. Foi. Mais uma tela. Penúltima tela. E aí, gente. Foi. E agora a última. Quantas telas? Quantas telas? Quinta tela. Agora eu acho que deu. Então, Cecília, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu espero que essa seja a sua primeira vez. De muitas. Lucas, eu agradeço muito o convite. O pessoal ainda está aí. Eu vou pedir para vocês fazerem um favorzinho para mim, só de curiosidade mesmo. Se tem alguém aí que está assistindo, que foi meu aluno, levanta a mão pelo Zoom. Ok. Então, pelo visto, não tem ninguém que já foi meu aluno. Quem sabe alguns serão meus alunos no futuro. A Cintia foi. Ela não está conseguindo levantar a mão, mas ela foi. Ela foi aluna de GA, está dizendo. Está certo. Que legal, Cintia. Ok. Pessoal, então, muito obrigada. Tchau, tchau para todos. Bom sábado. Bom final de semana para vocês. Tchau, gente. Só lembrando que são 1h33, 2h35, começa a matemática, certo? Então, vamos descansar. Já, já a gente volta. Até daqui a pouco. Obrigado, Cintia. Tchau. É muito importante. Espero que vocês tenham visto isso. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.